Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Na última aventura, os nossos jogadores, que estavam no seu prédio super aconchegante, felizes e contentes, tiveram, digamos assim, um desentendimento com uma certa NPC... Um desentendimento com uma certa NPC que acarretou na fuga dela, levando alguns itens de extrema importância... Comida... Comida... Gorda maldita... Não, que é isso, ó a gordofobia, ó a gordofobia... Eu já fui gorda, posso xingar os gordos... Não pode não... E nessa fuga descobrem que o prédio onde eles estavam estava sendo invadido, o prédio pegou o fogo e eles tiveram que fugir... Então eles estão fugindo do fogo, caçando uma gorda... E o que mais? Acho que só, né? Ah, sim, e tem monstros que estão ali andando, inclusive monstros terríveis que gritam, né? Então, é isso que está acontecendo, agora eles estão subindo o prédio, né? Porque eles acreditam que a gorda está lá com a comida deles... E é isso, agora é com vocês, né? Na nossa série Caçada, a caçada... Caça gorda... Vamos lá... Na verdade, defendendo a nossa... Na verdade, defendendo a nossa... Fugindo pra dentro do primeiro prédio que apareceu, que foi esse, mais fácil de arrombar... Porque tem um monte de gente doida queimando... Zumbi queimando atrás de nós... Por ali pela volta, só por isso... Não vai ter tempo de pegar, cortar, secar... Então, adianta... E não vou carregar esse monte de entulho nas minhas costas... Fugindo por aí, só por causa de um pedaço de comida... Eu arranjo uma coisa melhor... Ok, né? Então... Pelo menos uma sopa dá pra fazer... É, né? Pegar um pedacinho das coxas... As coxas desses estão muito a sério... É com vocês agora... Não faz, né? Eu ou monstro... Mas você é um monstro mesmo... Tá negando... O único monstro que ainda te defende... Veja bem... É um meio monstro... É... É o malvado preferido, né? Ah, é... Larissa, o que andou rolando também... O Marcelo não comentou... É que assim... Meio que o... Sempre confundo o César com o outro cara... Peraí... Não, não é César... Ele é Edward... O Edward lançou... Vamos foder... Os NPCs e IPC... Tá? Então assim... Tipo... O César... Pra tirar o dele da reta... Pra dizer que os inúteis deveriam morrer... Dito inúteis... Tá falando de quem quebrou as pernas... Tá? Tu tava mutada... Desmute... Tá? Assim ó... Os inúteis que quebraram a perna... Que seria o pobre do Cristo... E mais o Felipe... Que ajudou um monte também... Assim como o Cristo... Foram cobertados que deveriam morrer... Tá? Porque eles são inúteis... Agora que quebraram a perna... É que nem cavalo... Cavalo que... Sacrifique... Tá? Sério... Ao ponto que o Cristo se assustou... E fugiu pro outro apartamento... Quando a gente ia num apartamento... Um teto sobre a cabeça... Já faz... Né? Então assim tipo... Ferrou... Né? Só que a gente não pode matar o César... Porque ele disse que navega... E a gente precisa pegar um barco na costa... Que a gente combinou que ia pegar... Isso... É o velho... César... É o velho... Isso... Não é o velho... É o Edgar... Ele sabe navegar... Inclusive... Iates... Então a gente tá pensando em viver bem no iate... Quando chegar na costa... Então a gente não pode matar o desgraçado... Não foi que talvez... Estivesse acobertando o desgraçado... Só ele é esperto... E não engordou... E agora... Nós estamos morrendo... Do seco... E ela tava lá... Giganteca... Ah... Então nós estamos... Né? Então agora... Vocês estão... Todo mundo... Ali envolve... Um frio... A neve tá batendo na canela... Eu tinha acabado de arrombar... A pó... E não... E aí paramos ali... Para descrever... O que a gente enxerga... Corredor... Vocês tem a canela... A neve que já tá batendo na canela... Isso... Sim... A controvérsia... Tem dois que não tem canela... É... Tem dois... Que tem que ser sacrificada... Tem que ser sacrificada... Meu c... Vocês... Vocês é muita gente... Só defendendo... Né? Vai que eu tenho interesse... Você... Abre... Cala a porta... Tá? É... No caso... Larissa... Você tá... Tá com eles... Tá o grupo inteiro... Um pelotão de gente... Cara... Você abre aquilo ali... E tem... Parece... Uma cozinha... Não sei... Pequena... Só que tá bem escuro... Ah... Se a gorda passou lá... Não tem mais nada... Né? Tem... Tem o que tu acha... Tem uma cozinha... Na verdade... Até os... As beijos foram demorados... Se for... Parecer com o ovo... É muito ódio no coração... Né? Capaz... Nunca... Nunca roubei minha comida... É... Não me queira... Queira pegar nojo... Sou um homem perturbado... Psicótico... Que todo tempo ali... Esse zumbi morrer... É... É... E é isso... Aquela cozinha pequena... Você vê um fogão lá no fundo... Uma pequena geladeira... Ah... Tá aberta a geladeira... Óbvio... Não... Você não vê a luz... Né? Você não vê a luz... Não vê nada... É... Ali... Era a lateral... Não... Era a traseira de um prédio... Né? A parte de trás de um prédio... Que era um beijo... Tá, Matheus... Tinha que fazer borrar as calças... Vai a fralda... Mas já comendo... Não tem nem dois minutos de jogo... Já começou essas porra... É... É... Pra animar vocês... A gente tem que baixar... É que esse volume... Porque se explodiu no meu sério... Vocês não tão entendendo... Tá... Agora eu baixei... É um nível normal... Ah... Pensei que era o Fê aqui... Berrando do meu lado... Marido zumbi... É... E aí você vê que todo mundo... Começa a forçar a entrada... Todo mundo começa a entrar... Com medo... Eu já tava... Naquela cozinha pequenininha... O César... Ele acende uma... Pequena lanterna... Que ele tem na mão... Tá... Eu vou acender... A lanterna na minha... Uhum... Mas vou... Pegar a lanterna... Assim... Com a água... De consciência... Porque... Na verdade... Eu vou pegar a paulada... Com a mão... Ábil... Eu vou pegar... Sei que tem alguém... Lá em cima... E vou... Porque das duas... Uma... Ou é a... Enfermeira... Ou é... A gorda... Se for a enfermeira... A enfermeira... Eu tô susa... Se for a gorda... Já... Adivinto... Algumas coisas... Eu vou atirar... Vou errar... Ó... Marcelo... Se for a gorda... Que tu me descreva... Que tá lá em cima... Minha ação... Não vai mudar... É paulada... Tá... Nel... Calma... Calma... Não... Mas ela tá carregando a comida... Tu acha mesmo que ela não tá levando balaio de comida? Tu acha que ela levou só o quê? Na boca... Não... Balaio... É tipo... Ela tá com a comida... Vou atirar... Aí como o meu personagem é muito ruim... Eu vou matar... Só que sem querer... Sem peso de coisa... Eu só queria acertar a comida... Sabe... Eu quero olhar no branco dos olhos dela... Que ela saiba... Que eu tinha uma pessoa que deu paulada... Ela morreu de erro de... Você chega na porta lateral ali da cozinha... Você percebe o seguinte... A porta da cozinha... Que dá pra um salão... Ela tá quebrada... Tá... Então vamos seguir o caminho da Goro... Ou da médica... Da enfermeira... Perdão... Se for enfermeira... Eu tô susto... Doi pra ela... Sempre... É outra pessoa que apareceu... É enfermeira... Ah... É uma enfermeira... É uma outra pessoa que apareceu... No funcionário... Perguntando... Quais são as prioridades... Ela tá com a mulher das prioridades... Eu tiro o maior salve... Eu tô com a cara... Morrendo de raiva de ti... Desde a época do... Não me faz matar... Então tu é a prioridade... Mas não tá com a pessoa... Quebrada... Prioridade... Se eu faço ideia... O hashtag... Foi... Foi o que a enfermeira também falou... Pois é... Ela disse isso... Quero abraçar ela... Vamos pra ajudar... Tá... E a enfermeira foi mandada embora... Da... Foi não foi mandada embora... Porque tu é médica... Não sei a mulher... Não há espaço... Eu quero ver essa mulher de volta... Eu salvei a... A mulher... Não... Vamos pra gratidão... Tá... Eu salvei a mulher... A mulher me olha na cara... E prioridade... Foda... A minha prioridade... Mandar ele embora... Ninguém discutiu... Até porque eu tava... Num daqueles meus dias... Nem os sulatos... Não vejo... Não é... Mas aquela pessoa fofinha... Nunca... Já foi... Ninguém me levou a sério... Que a comida tava sumindo... Eu tô... Não é um bom puto... Não tô dando cu... Tô querendo morder alguém... Comer... Literalmente... Ele ficou assim... Depois que a boca aviana morreu... Aí ele... Surtou... Ah é... A minha mulher morreu... Meu cara tá... Eu durmo do lado de um espantalho lindo... Maravilhoso... Não tenho tesão... Nenhum... Não é mulher... Tem problemas de eleição... Alguém me ajude... Tem algum médico... Prioridade... 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 É... É... Então... Eu nunca pediria pro personagem da Larissa... Cuidar do meu pinto... É o meu prelúdio... É feito de... É um pouco chato... Sim... Tu continua chato... Nós deveríamos... Todos irem... Sem cadeirinho... Pro outro lado do mundo... Pra pegar... Exatamente... Prioridade... As curas... Sim... Todos nós sabemos disso... Eu saio da sala... O Cris sai da sala... E deixa eu te falar... E eu parei minha jornada... Sozinha... Tinha fazendo... O carro... E o gasolina... Ele te interpreta... Numa... Assim... Uma devoção... A tua pessoa... Tu não faz ideia... Tu tá sempre presente... Entre tu... E tuas prioridades... É uma prioridade... Eu tenho que... Ela é jogadora... Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer... Tô pegando ódio... Das tuas prioridades... Porque tu vê que... Uma priorinha maluca... De que a gente tem que ir pro... Pra gente conseguir salvar... É a cura... Ela... Ela comprou uma desvantagem... Que ela tem que saber da cura... Sim... Nós entendemos... Deu pra não dar... É a cura... Então tá... Não... Nesse momento... É cuidar dos pezinhos dos doentes... Tem jeito... A gente tá num restaurante... Não... O pessoal é positivo... A Priscila te agradece... Porque ela tá viva... Por causa... Porque como tu tem prioridade... Ela teve que fazer a massagem... Você de fora... Não parecia um restaurante... Porque como... Essa cozinha... É na parte de trás... Do edifício... E dá numa porta... Que abre pra rua... Geralmente... Pareceria um restaurante... Né? Pois é... Mas não é... Não é... É só a cozinha... É que tá... Esquisito, né? Porque... Tá... Mas o salão... Ele não descreveu... Isso... Não é o salão de refeitório... Você vai entender... Vai entender... Calma... Você mudou a sala... Vamos lá... Vocês estão... Tá vendo aqui onde é que vocês estão? Ah... Estão aqui... Tá... Essa é a tal da cozinha... Que vocês... Tá... Tá... Ao sair da cozinha... Vocês deparam com isso aqui... Que é... Que é... Um pequeno apartamento... Ah... Que louco... Tá... Vocês... Tinha que ter uma cama de solteiro ali... Tem uns armários... Ah... Agora é pior... Tá... E um pequeno banheirozinho... Bem aqui nesse canto aqui... Um banheiro... Tá... E tem a foto de um cara... Assim... Perto de um... Móvelzinho que tem ali... Olha... Você olha... Você vê que ele tá como roupa de porteiro... Vou procurar... Ah... Tá... É tipo aqueles apartamentos... Que lá em cima é escritório... E ele é tipo... Do condomínio... Assim... O mais zelador... É... Ah... Entendi... Ali é a casinha do zelador... Ele tá sorrindo assim... Parece num parque... É... É... Deve estar sepultado... Ultimamente... Se a gente tiver sorte... Né... Talvez seja ele lá em cima... E aqui... É... E aqui... Você vê uma porta... Tá... Eu olho pro pessoal... Olha só... Hoje não vai ser meu dia de morrer... Gente... Então fica a dica... Vocês vêm me ajudar... Ou alguém se mete... A fazer meu trabalho... Porque a situação das prioridades... É que... Hoje eu decidi que eu só... O dia que eu lasquear aquela gorda em pedaços... Então... Né... E depois vai ter outras prioridades... Então assim... Tipo... Quem vem com... Caca nenhuma... Olha o bicho... Esse... Olha o bicho... Corre aqui... Adoro... É... Não, não... Vamos ajudar... Vamos ajudar o pessoal... Então... Eu quero procurar um cofre... Mas se eu não achar... Eu posso dar... Cofre... É um... Não... 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 Entendeu? Um lugar de segurança... Pode ter um 38zinho básico... Mulher... Isso aqui é um zelador... Olha pra essa foto... Veja esse homem num parquinho... O que você acha mesmo? A violência nesse corpo... Tá... Ele tem... Algum lugar... Fisiológico... Um dia... Ele vai pro parque... Fala sério... Eu sei que tem prioridades... Mas a prioridade... É analisar isso... Tá aqui... O senhor... Traga outra coisinha... Pra ele... Ele com sorriso... Tem o cabelinho penteado... Por outro lado... Olha... A violência desse homem... Mas é simpático... É um sorriso simpático... Eu sei que... Estados Unidos... Estados Unidos... Porte de arma... Eles não... Até pra cachorro... É de graça... Praticamente... Mas... Não exagera... Mulher... Foca na... As prioridades... Tão um coquinha... Não é... Não é... Eu encopro então... O vizinho... Enfim... Só a percepção... Tá... Isso... Um D20... Ele ainda rala... Já quer roubar sim... Já... Daí é 100... Não... 10... Nove... Oito... Sele... Sele... Beleza... Deixa eu roubar... Ixi... A Jessie não percebe nada... Você ainda tá passada com cofre Tem cofre Tem cofre em algum lugar Aqui Tem 38 dentro Cheio de bala Com todas as balas dentro Claro, todos os dias da vida dele Né O que você Que percebe Quando vocês estão escolhendo Além de roupas Nem só Vocês percebem que na porta Essa porta Ela tá Detonada assim, mas parece que foi arranhada Teve até sucos Na porta assim Arranhada Então não é a gente viva Marcelo, arranhada É tipo adulto, criança Cachorro Tipo o que? Tá no meio da porta Tá E é grande São patas pequenas São grandes Agora você tem patinho de comida de cachorro por aí Não, você não vê Tá Então deve ser talvez Uma adolescente Chate Vamos abrir a porta Vamos fazer o que? Vamos, né? Você abre a porta Eu já tô assim Tipo, quem foi comigo Eu não Vou abrir Eu também Essa pessoa da flecha Que nunca Eu já olhei pra Bete Afinal de contas Ela não tem que puxar o saco Ultimamente Ando mais interessado Que tem um porrete maravilhoso Você vê que a Bete Ela pega o porrete Deixa eu mostrar Tem a Bete aqui Porque eu acho que a Laísa não conhece a Bete Ah, é? Tem gente Essa é a Bete Esse é meu novo aferro Vai morrer também É Não, eu já É a única coisa que eu concordo com o Cris Vai ser a Priscila Porque ninguém quer Ninguém conta Ninguém tá interessado Ela vai ser pra vocês Esse cara aqui também Tá com vocês Isso Ele é legal Uhum Bem legal Ah, ele é bem legal Só que o Cris tá triafim dele Só que o cara não dá nenhuma bola por ele Só isso E tem o sinistro do Frank Que é um bom ladrão E o Frank, ele é mudo Ele é mudo Ele só se comunica Ele é literalmente Engraçado Eu vou matar ele Que ele não vai nem gritar Ah, é Ele é preconceituoso Mas até Então Ah, é Eu tava aqui quando tinha o Edgar Tem que mostrar o Edgar Nossa, o precioso Edgar Ela viu o Edgar Coroa Ah, ela viu o Edgar Tá, não lembro Não foi o que eu tentei Entrar na mente Pra fazer a viagem Comigo Ai, eu tô sozinha Vou bióloga Eu vou bióloga Obrigada Eu farei novamente Na próxima Ai, meu Deus Ai, se ela não fosse médica Ai, se ela não fosse médica Eu tenho uma primeira Cuidado com o que eu tentei Cuidado com os perigos Meu Deus Meu Deus A primeira que me incomodar Com a relação E o enfermeiro Quebrava a pescoça E o enfermeiro Agora tu leva Pronto Eu queria ela Eu não pergunto Que as pessoas Podem Agora vai ter que achar A enfermeira No meio da cidade Tá com A burra ainda está aqui Não, não falei que eu vou Atrás da enfermeira Falei que é bom Porque você é a única pessoa Que sabe Isso é muito útil Obrigada Não, acho que tem mais Que sabe dar pontos Foi revelado isso aqui Para vocês Tá E o que que seria Isso, Marcelo? Você só vê um chão Super sujo E cheio de sangue É grande, então O local enorme? É grande Vou rolar a percepção De novo Passei Jogar lá no meio Você Vou arremessar Vou jogar a pessoa Que está na frente Que eu acho que é mais Não Você não vai arremessar Em algum ponto Vai arremessar em algum ponto Não Vai na minha praia Você só joga Ela quer sobreviver Só vou exigir um rolamento Se eu quero Ah, quero jogar Exatamente em cima Daquele Tá Então Tá só para tirar da linha Ah, mas Desta vez Quando eu me pego Outro NPC E devora ele, tá E de agora em diante Eu declaro Que isso vai valer sempre De eu poder Fazer uma defesa total E puxar A Beth Antes da Beth Acabar morrendo Porque eu estou Tentando comê-la, tá E acredito Que não é devorá-la É comê-la Ai, como ela estava Dando me cima também Então até a última vez Que eu vi Porque depois Tem que dedicar Exclusivamente A gorda Miserável Que tira tudo Né Mas é verdade Tá Valei a crítica Até para isso É Tudo bem Morremos nós Minha irmã gêmea Encontrada O áudio está picotando Muito Eu não estou escutando Nada O que aconteceu Tá bom Defensiva total Eu declarei agora Sempre Estamos sendo atacados Eu tive que salvar a Beth Não Mas já estou antecipando Que eu não vou perder Outra comida Ele quer salvar a Beth Ele quer salvar a Beth Meu pinto ainda não pensou nela Como o meu pinto pensou na outra Prioridades Todo mundo tem sua prioridade Vou ter a minha também Uma pessoa vai desconhecida É Ela vai desconhecida Ela é bem conhecida E você joga aquela Aquela bolinha Que vai rolando No meio do salão E aí fica Eu só olho para a Elza Do tipo Ai meu Você botou mais ou menos Uns 3 ou 4 segundos Mas aquilo parece que está durando Já uns 12 segundos Ah claro E aí aquele barulho Chega a virar A cocina Daquele salão Enorme Ai para Eu vou me encostar ali Na parede Vou pegar a minha massa E estou preparada Eu estou espiando Porque se vier um zumbi Eu quero ver É um rosnado Feche a porta Sem chance Feche a porta Gente assim ó Na moral Sem essa de cachorro Toda vez que tem cachorro Eu acabo quase levando mordido O bicho se atrai A última vez Eu solto em cima da piscina Mas o alvo era eu Sem chance A primeira vez O bicho Não O cachorro me odeia Vamos lá Quem você habilita Quem são os heróis A Bete Esquece Tu não vai 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 de jeito nenhum Tu não sabe a lenda Assim ó Toda vez que eu gosto de alguém A pessoa morre Não Tu não Quer dizer que você gosta de mim É Se eu não disser agora Não vai dar tempo De falar depois Então é melhor dizer A última vez Eu tentei Sabe Aí quando eu fui dizer O pessoal morreu Você vê que o Frank Ele só para Assim olha Sempre faz um gesto Com a mão Pra ela Não Frank Tu é parte da família Eu já aprendi Que quando a gente casa Não leva Praticamente irmão Você também não pode ir Te sossega Tu e as tuas prioridades Olha Descretinho de olho Pra Elza E fica quieto Chegou a ficar vermelho O Loga Precisa Aí o Will fala Bem Então Tá vai Tu nasceu pra isso Embora Ou não A gente confia em ti Vê que ele vem Com aquela Pose toda Com o crossbow dele Cara Antes dele abrir Aquela porta Eu tô lá Dentro Puxei a Bete E o E o Guri O Frank Pra dentro do banheiro Cachorro Não Cachorro Cachorro E criancinha Não Larissa Tu perdeu Que tu não tava aqui Eu tô dizendo Pra todo mundo Cuidado com as criancinhas Cuidado com as criancinhas Ele disse Não Criancinha não é Pitigou Não é Que o bebê Saltou Como se fosse Um alien Eu tava Tu tava Naquele dia Do Felipe Que ele levou O alien Pois é Não Minha boca O Isaac Vai fazer o que Marcelo Isaac Cara O Isaac Ele tá na porta Apontando aquela Doze dele Eu vou ficar Atrás da pessoa Que tá com a doze Segura Uma massa na mão Eu tô puxando O Frank Na mão Do banheiro Oi Eu puxei o Frank E a Bete Lá pro banheiro Mas eu fiquei com a porta Aberta Pra gente ficar Tá bom E tô com a arma Apontando Pra ele ver A nossa morte Claro Eu me tranco ainda Aí dá viso Pra todo mundo Gente Não atirem Os motos Tão lá fora Não dá pra atirar Tem que ser Pau lado Mas faça O que vocês quiserem Vocês que estão Aí Tá O O Will abriu a porta O Will abriu a porta Ele tá com aquela Mirando assim Aquela A flechinha dele Besta dele Né É Aquela E agora Tem que pegar Isso que tava lá No segundo andar O comentário Que a gente Achou que era pessoa Tem que pegar Aqui A imagem Imagina O que que vai vir Ah calma Todo mundo tá correndo Esperar Tipo Pessoal Tá Desesperado Calma Gente Se for um chihuahua Eu vou embora Tô declarando Lá fora Eu já tive chihuahuas O suficiente na minha vida Pra saber que eles são piores Que o cachorro grande É Até porque O senhor Tem um redutor Pra acertar ele Né Nunca Sim É que nem Um round pequeno Tipo Nossa Aqui São todos Descopado Quanto mais Conhece Das raças Não Não Chega Tanto Não Ainda Se for um Pinscher Então Fudeu Não Mas Pinscher é histérico Já tem Mesmo Mesmo Mas a mordida Daquele bicho Dói Desgraçadamente É Isso é verdade Já que vocês Não entraram Vocês não vão ver Vou só deixar ele aqui Caso um dia Vocês vejam ele Vê que ele vai iluminando E a primeira coisa Que eu vou fazer Pra ele É rolar A sanidade Do menino Ah vai Ai O Ivo nem fica Tremendo Cagando Não Nem Mole Pra ele Já tô me amando Olha Até que foi bem Foi bem Foi bem Né Dez A inteligência Dele É É alto Eu acho Espero que seja Nem tanto Achei que fosse Essa gemidinha Do Marcelo Doente Que gemidinha O que você vê É apenas ele dando Um grito Olha aquele grito Ah E um tiro Tá Quase que meio Perdido Foi um tiro De arma Não Da coisa dele Que ele adora Isso Aquela cosmo dele Vamos ver Se o bicho Vai esquivar Só pra Saber se eu tenho Que mergulhar Na água da patente Nadar Acertou Agora a gente rola Aí um dano Qual o dano Da arma dele Qual o dano Da crossbow Alguém sabe A Lari deve Sabê-la Eu não faço A menor Dez Eu nunca acertei Não Mulher Tu já acertou Golpe de ponta Mais quatro Ui Já faz a conta Pra Larissa Ela vai Se Deus quiser Qual Um D6 Mais quatro Qual a sua Força Larissa Acho que ela Tá ouvindo Cara Ele dá um tiro Você ouve o barulho Assim E um grito Aquele Rosnado E aí Marissa Qual a sua Força Dez Uma pergunta A sua Besta Ela é Proporcional A sua Força Acho que é um arco Pequeno Na verdade Então deixa Então Não tem nada a ver Porque a besta Você pode botar Bestas mais fortes Só que recupera Mais tempo Pra você recarregar Ela Entendeu Mas então Beleza Você dá Ele dá o tiro Você ouve o grito Do bicho Agora vamos Vocês vão Quando vocês quiserem Agir Vocês falam Se passar Até onde eu Vou atirar Quando eu conseguir Feito Tá bom Não vou entrar lá não Beleza Vamos ver se ele vai Conseguir esquivar Vamos ver aqui A famosa Ficha dele Não Por um Ele tomou Você vê que o bicho Acerta ele Ele dá meio que um grito Mas ele tá recuando Pra porta Onde vocês estão Tá Mas ele não entrou ainda Ele não entrou Ele tá recuando Ou ele tá avançando Ele tá recuando Ele tá aqui Nesse sentido aqui Eu não sei de nada Lá É um daqueles milagres Ou vocês vão fechar a porta Olha Quiseram me matar já Então por mim Eu te entendo Tenho pena de mais ninguém Obrigado Também te amo Se ele entrar Se ele entrar Aí a gente vai pra cima Se ele não entrar Tá bom Ele Se vira e comida Vamos ver se ele vai Conseguir dar um outro acerto No bicho Até porque a minha velocidade Também não tá uma das melhores Então Não vou me arriscar Tá Ele acerta o bicho O bicho não esquiva Rapaz Ele tá Dando no bicho Bicho tá Ainda bem É Vai chegar aí morto Quase Graças a Deus Ele vai acertar Geralmente é o contrário Ele vai acertar Tá Acertou Vamos ver se ele vai esquivar Ó Ele esquivou Vocês ouvem o barulho Do bicho batendo Batendo na porta A porta meio que deu uma Quebrada Quando o bicho bate E você vê aqui Ele Já veio pra cá Ele e o Will O Will Ah tá Ele recou pra cá Eu tô A mão na massa Literalmente Nada Atravessando a porta O que vocês veem Deixa eu botar pra todos verem Todos os jogadores Lá vai nosso Testar pânico Ouvir da roupa Esse bicho aqui Puta Que pariu Isso não é um cachorro Gente Isso é um malice Tá E rola Essa é a inteligência de vocês Ai Deus Ai Deus Se nem o mestre Sabe se você é um zumbi Eu que não sei Graças a Deus Glória a Deus Deus Você Você Se mantém Firme e forte Sim O cara tá rindo Cruze Graças a Deus Já tô segurando a Beth Vai que ela vai pra Vai Campanha Vamos tentar salvar o NPC Marcelo É É É É Foi 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 Você também se mantém ali na... Larissa? Já nem me assusta mais. Larissa, foi? Não. Eu perdi um pedaço do áudio. Tá. É rolar um touch de inteligência. É. Ok. Dá um grito aí, tem pãe. Né, então agora você tá com menos... Dois em qualquer ação que você fizer. E o bicho tá aqui. Vou rolar aqui um genérico pros NPCs, né? Vou rolar aqui um genérico pra eles. Rapaz, a galera tá... Pra quem não sabe, esse era o porteiro. Nunca se sabe, né? Vamos lá. Era o Jeremy. Vamos lá. rolam aí pro ataque de vocês. Meu querido, eu voubrar a Elissa, mano. Foi. Foi. O que que é pra jogar que deu um corte horroroso? Chegou agora e... Ataque de vocês. Atacar. Desculpa. Ataque. Ai, pera, não tô metida no meio. Matou, cortou, cortou. Deu agora. Tá. Então, você acerta o bicho. Tá. Deu agora. Deixa eu só ver aqui um... Cronautaker... Um... D6... Não, dois D6 mais 3. Dois D6 mais 3. É isso? Tá, 10, ok Cara, você dá uma marretada no bicho Você ouve aquele barulho de E o bicho cai no chão You bitch Dá aquela sacudida de cabeça A gente ganha pouco Olha o bicho caindo lá no chão É daquele jeito Tem não sei quantos dedos É, eu vou dar outra Daqui eu te dou outra, é bem Bolsonaro Olha uma percepção Você que tá ali perto do bicho É eu? É Diz que ele levante Passei Cara, você chega ali Tô perto do bicho, que você percebe o seguinte Aquela boca dele Tem uma espécie daqueles ferros Tá Tá saindo uma espécie De um vapor verde Dali de dentro Ai, Jesus Puta que pariu Só piora Tá, eu falo isso Mas é pouquinho Fumaça verde da boca dele É como se eu tivesse jogado Um gelo seco ali dentro Ficou só aquela fumacinha Ah, eu vou colocar minhas luvas Vou tentar pegar Aí tenta pegar o quê? Uma amostra disso aí Ela tá chorando Mas vai pegar uma amostra Faz um teste de quê Pra ver se você consegue Que você tá em pânico Tá morto, gente Nossa É o que tu pensa Não vê que eu sou o último Que eu vou cortar um amostra Ah, você vai ali Começa a recolher Cara, parece um Um visgo Uma baba Meia esverdeada Que você recolhe Tá lá dentro de um potinho Vou tentar fechar Tudo certinho Nossa, eu vou te perguntar Você acha que isso pode ser É Tipo, contaminação Alguma coisa disso? Radioativo? Não, eu faço ideia A fumaça continua saindo ali, Marcelo? Continua Continua Ah, eu falo Gente, vamos embora Pelo amor de Deus A gente vai ter que passar Por essa coisa E a boca dele O meu cara Já saindo lá Tá, boa notícia Que se for pegar pelo ar Todo mundo já tá É isso aí Todo mundo É muita gente, gente Eu tô aqui Vou cortar a cabeça Com o quê? Com a barreta? Ou com a faca? Eu tenho um machado Ah De bagagem sempre Você pega o machado Dando o bicho Boa aquele Isso aí Ele tá refletindo Coisa boa Pilei a Elza Voltando aos princípios Ativos Minha cabeça rola Fica ainda saindo um pouco Daquela fumaça verde Até que para Tá Eu olho pra vocês Assim Com a marreta Come on Poderosa Aí saiu mancando Então O que vocês veem Aqui É um balcão Com alguns computadores Telefones Vou ligar Esses computadores Eu não posso Tá sem energia Vou tirar o HD Para vocês De agregados Pelo menos aí Uns 15 minutos aí Fazendo isso Não tem uma coisa Assim fácil não Que dê pra Pegar E pronto Puxar E depois Vai ligar Você pode tentar Quebrar assim Na marra Na mão É isso mesmo Eu só quero os dados Assim Ver se tem algum Aqui Olha só uma força Aí básica Eu só tenho um pendrive Eu só tenho um pendrive Para guardar as informações Como é que eu preciso É força É força É só uma força Só uma força Disquete Se eu achar Você vai pegar o disquete Estou em busca Gente Estou em busca Não sabe do que Mas está aí Não É porque eu só tenho Um caderninho Pendrive Sim Não consegui Você começa a fazer força Começa a bater Com aquela merda No lugar Eu comento com a Elza E com a Beth Viu Com o tempo A gente descobre Né Que ela faz barulho E aí churri Pelo menos Mas tem algum Desculpa Mas tem algum Desculpa Desculpa Mas tem algum Mas está cuidando Do paciente A gente entende O cidadinho Ele está Morrendo Cada vez mais Do que o passado Né E eu não Vou chamar De novo Você acha Aqui pelo menos Mais uns Dois Três Corpos Jogados Aparentemente Era aqui Que o bicho Ficava com medo Que delícia Eu estou na porta E aqui Vocês veem Uma outra Porta Acá Alguém abriu a porta Quem abriu a porta Quem abriu a porta Foi Vamos botar aqui Vai ser Foi o Sério Ah quer dizer Que não tem nada Ela é a Sobre Não tem nada Se tinha Foi embora Ah gente Eu estou tentando Ser útil Tá Eu não tenho nada Enquanto Tu fizer Massagem Precisa se matar Aí nas portas Porque senão Eu perco Quem faça Massagem Uma médica Tem prioridades Eu nunca vou ter Alguém que faça Massagem Nunca diz Que tu precisa Ir lá Enfrentar Faz Porque tu quer Eu chamo o Aiz Aqui pra entrar Comigo ali De primeiro Tá Superioridade Deu Deu Cara Entrando aqui O que você vê É isso aqui Tá trocando O Aizek Pelo Edgar Tô vendo Ó Você vê Que aqui Tem uma escada Subindo Tá E aqui Cadê Cadê E aqui Você começa A ver Os elevadores Tá Eu quero rolar Minha percepção Rola Tá Você não vê nada Beleza Só elevadores Ali Mas pra cá Assim Eu não enxergo Nada aqui Não Porque assim Você tá Nessa posição Aqui Tá Então Vou pegar A lanterna Com quem tiver E vou vir Ai Calma aí Aqui Assim Eu vou me Posicionar Na porta Pra auxiliar Tá Foi Entrando Uhum E colocar A lanterna Pra ir Isso O que você Vê São Sofás Tá Você vê Um sofá Aqui E outro Pra cá Aqui No centro Tem uma mesinha Um vasinho De planta Aqui Nada assim Muito Nada Que sirva Pra alguma coisa E aqui Você vê O elevador Duas portas De elevador Tá Aí eu falo Que tá limpo Ok Sai da porta Do lado de dentro Do lado de dentro Né Pra dar cobertura Pra Elza E Lembrando que eu tô Com uma arma Numa mão Tem a lanterna Que tá iluminando Pro lado dela E tô com a minha massa Na outra A questão é Vocês vão subir Por onde Pela escada Ou Esperando Todo mundo entrar Tá A escada é aqui Né Olha Meu cara sugere Vamos Ver se a escada Foi Se foi humano Lá em cima Quer dizer Se ainda é humano Lá em cima Bloqueou a escada Pra gente não entrar Ou a porta Foi suficiente Fechar Ou vamos subir Por elevador Tem uns aqui Que não vai Meu cara Dá um suspiro Alguma sugestão Porra Olha a escada Ali A parte De subir Vamos Vamos pra escada Isso Vamos ver se tá bloqueado Fala Matthew Olha a escada Que eu vou tentar escutar Alguma coisa no elevador Ok Vou lá pra Posicionar da escada Vou ficar com arco Só Eu olho pra Bete Bete E Frank Vem Se quiser Vem perto de mim Também Não é Eu olho assim Dá uma piscadela Pra ela Tipo Quer Não quer Tem que Você vê que eles vão Ali pra perto Marcelo Os elevadores Estão fechadas As portas Estão fechadas Eu vou colocar o ouvido Mais perto Ali Da porta Pra ver se tem Algum barulho Lá dentro Eu vou rolar 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 Dentro do elevador Não escutei nada Se eu tivesse só Amar é minha guru É o medo 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 Você põe aquela cabeça ali Pra dentro Pra dar aquelas piadas Vai fazer força Pra abrir a porta Não Não Já vou escutar Porque eu não sou nenhum aluno Não ouvi nada Simplesmente silêncio Ok Eu vou dar Um tapinha na porta Boba Eu vou dar um socão Vou dar só um Pra ver se Porta boba Dá um tapinha Sobre aquele barulho Mas nada Então Eu acho que não tem nada Aqui dentro Matthew E aí Como é que tá a escada Espera Chefinho Dizendo que eu posso jogar Meus dados Pode jogar Teus dados Tá Então Vamos lá Já descobri 7, 5 E aí Nossa Ela viu tudo Cara Não tem nada Tá um silêncio Tá E lá em cima Quando eu coloco O aluno Enxergar Tem menos Uma dificuldade Pra poder enxergar Tá bloqueado Ou tá normal Você vê Você ilumina Quando você chega Mais ou menos No quinto andar Você vê O chão do elevador Tá Ó Tudo Desbloqueado Aqui Tô vendo Do elevador Então Podemos subir Pela escada Vai dar no mesmo Não Até o quinto andar Tá desbloqueado Depois do quinto andar Só se vocês Abrir um buraco No elevador Pra subir mais Tá Vai até o quinto Vai seguindo Eu não entendi Vai uma linha reta É O elevador Você tá Não é daquele Que a gente consegue Botar assim Então Você tem o forço do elevador Não tem Tá Ah tá Ele vai subindo Quadrado O forço quadrado Vai subindo Aí vai primeiro andar Segundo andar Normal Você vai vendo as portas Não Não Você não entendeu Eu tô na escada No elevador Ah Na escada Isso Eu não tô entendendo Como é que eu tô enxergando Até o quinto andar Não Você é só na escada Você vai até o primeiro andar E tá Tá Não Tá Então o retorno Não Não tá Não está bloqueado O primeiro andar O mete Avisão Vamos subir de escada Vamos subir de escada Tem que fazer forço É É o melhor Uma porta De um elevador Tá bom Vamos subindo Não sendo cachorro Não sendo criancinha Se houver ruas Alguém assume Larguei Tô logo atrás de você Tá Vai assim com a arma Na mão Não abre Não abre Porque afinal de contas Eu quero iluminar E lá vamos Tá bom Você vai Ah peguei o coisinha Daquela Que a gente Pra poder jogar No alto da escada Lá Tá bom Então vocês chegam Ao segundo andar Deixa eu só Na verdade Ficamos ainda Ali na escada Tá E joga o trocinho No meio Da Seria o corredor Sim Sim Ai Marcelo Tô tão caprichadinho Tô adorando É Eu tento Tento Todo cut É Ainda mais No jogo de zumbi Que você tem que fazer Um negócio mais Tem que É Tem que ser detalhado Onde é que você está Pois é Olha que coisa está Porque a vez Se eu fizer um Um negócio Errado Vocês me matam Oh Vou acabar É A gente nem morre Depois a gente Renasce Que nem Fênix Sexo Né Deixa eu só Fazer aqui Os desenhos Eu tenho que ver Pra sempre Porque se não Vou fazer um drama Da minha mulher Que ainda Saber Como é Não Não Aí vai dizer Que ele morreu Protegendo Uma mulher Aí virou Lésbica Sem problema Sem problema Então Aqui É a escada Onde vocês estão Tá Ela sai daqui Na qual Vocês veem Um pequeno Corredor Tá Deixa eu diminuir Aqui Que está grande Demais Vamos enxergar A plenitude Deu Aqui vocês Vem Uma porta E aqui Uma Sem Corredor Né Nenhum Tá E aquela Aquela visualização A gente teve De uma pessoa Se mexendo Era em qual Sexto Até o quinto A gente chega Depois só Elevador Então Não Vocês Escada Vocês não sabem Ainda Vocês tem que subir Mais Vocês subiram Até o primeiro Andar Tá Gente Então Como é Que nós vamos Fazer Continuando Pela escadaria Ou vamos Abrir portinha Por portinha Acho que no atual Momento É melhor subir Né Vamos subir Se bloquear Porque a gente Sabe que tem Um ano Vocês vão subindo Mesmo esquema Tá Marcelo Sempre jogando Para antes Quando chega No corredor Vocês percebem Que São Parecidos Com o primeiro Segundo andar Como um prédio comercial Sim Padrão E vocês chegam No quarto andar Vocês percebem Que a escada Puta Que pariu E parece Que foi bicho Ou parece Que alguém Bateu Olha Cara Assim É uma escada De concreto Puta Que foi bicho Foi bicho Não é possível Alguém ia demorar Muito tempo Quebrando isso Dá pra pular Não Pode tentar Até dá E a queda É onde No terceiro andar Ou no primeiro Se errar Mulher quatro Andares de queda Não Porque a escada De prédio é assim Normalmente vai caindo Acho que é um andar Só de queda É Um andar É Um andar é Que noite Eu não tenho como Dá pra escalar Pelo cantinho Cortando as costas No que sobrou Da paredes Algo desse tipo Tem corrimão Meu cara pergunta Gente Realmente Você quer ir até o último andar Sério Eu vou balançar o corrimão Pra ver se ele Aguenta uma pessoa Assim Pra Eu sento na escada Eu olho pra Bete Você Você tem alguma coisa Engenharia Alguma coisa assim Perrupador Você segura assim Você balança assim Parece O que ele balançar Balançou No cara Não Tipo assim Você mexe com o braço Assim Você mexe Mexe Aparentemente Deve aguentar É Senta Querida Teu pezinho Deve estar doendo Não fica de pé A gente já está No quarto andar Não é isso Então a escada Pro quinto Não tem acesso Não Não tem acesso Mas tem os elevadores Ainda no caso Né Marcelo Tem elevadores Olha o bicho Só uma pergunta Esse barulho Embaixo Fala Tá vindo lá De fora Da rua Tudo bem Por enquanto Tá tudo bem Pensei que Esse barulho Viesse Não Não é lá de cima Não Ai que bom Ah não Até porque Acho que eu não Aguentaria ele Lá em cima Muito grande Escada E tal É Pode ser Ixi O narrador Jogodado Então É Preparem as armas E o sucurso Ok Olha um teste De percepção A vocês Não esquece Não precisa Qual a necessidade Não É Propagem Melhor levar Para outro Nem lembro O homem no terror Eu acho que eu percebi Então Não tem que ver Ah consegui Não percebi Não Quanto você tirou Qual o número Dezesseis Tinha algum Algum Eu tirei Três Com menos dois Não sei da onde Dezesseis Eu me fudei Ah é que tinha um seis Aí o dez Com seis Botei na cabeça Fiquei com onze Foi Qualquer coisa Acho que é Com a minha tabela Tá Vou ver Agora os NPCs Nossa Os NPCs Estão viajando Estão prestando atenção Na conversa sua Com a mulher Estão Pegar aqui Eu e o escuro Do mundo No final das contas O fake Descrapa um som Tá lá Altas Rolagem de dados Em alguma coisa Ele tá fazendo Gravando algo Não é o Da floresta Lá Não Esse aí Tá proibido Só com o mito Eu tô divertindo Deve estar jogando Vampiro Vampiro Beleza Só rolar Aqui um dadinho A mais Tá queijo Um dadinho a mais É que a coisa É Dordói Olha lá Dez 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 é sete Tem que rolar Um dedé Eu não transei Com ela ainda Tá Não engravidei Por que deu Eu tenho Três Que eu não usei Com a minha Nota Dez Ah sim Agora entendi O que é o Dez Estação Primeira De Umbrella Dez Dez Ok Como ele não Percebeu Então vai Tomar Direto Na cabeça Ô Outra Quem é O Ele percebeu Gente Lembrando Que aquele Homem Misterioso Com Facão Nem sequer Está conosco Nem a Lívia Nem o nome Misterioso Cara Vocês estão ali Em cima Daqui a pouco Vocês veem Algo Que parece Um casamento Acho Talvez Um jato D'água Jesus Xixi do bicho Que vocês Ficam Perdi Ninguém sabe Onde veio Veio Do escuro Da escada E acertou Direto Na cara Do Senhor Will Wolf Cara Você vê Que ele Começa a gritar Nós vamos Ficar até o fim Dessa saga Só com Os caras Que brigam Estão morrendo Tudo Você vê Que ele está Gritando É tipo Ácido Será Não sei Mas vai parar Qual distância É todo esse bicho Oi Sincera Qual distância É todo esse bicho Cara Ele veio de cima Da escada Tem alguns metros Ali Beleza É atirar Correndo Assim Sabe aquele Você não está Vendo o bicho Cara Está escuro Rolou Ele rolou Furtividade Vocês não viram Eu te vi Oito E eu tenho Todos os sentidos Desagoçados Tá Você enxerga No escuro Mas eu escuto Mas eu Sinto cheiro Esse bicho Deve ser Boto na Para ele Parar De gritar E estou Descendo Com o guri E só digo Foge Negada É É É É É É É É Descer Então bora Tá doido Pra que ficar Em cima Com esse monstro Ah Vocês vão descer Correndo Eu vou descer Até o Segundo andar Se alguém Vai me seguir Ou não O problema É do resto Espero que A Beth Esteja comigo Caralho O bicho Tá foda O bicho Tinhoso Tá bom Vocês descem Até o segundo andar E aí Vou continuar Tapando a boca Do Will E ver o que é Que tá correndo A cabeça dele Cara Você tira Cara Parece uma Cosma verde Só que assim Você não vê Que tá corroído Sabe quando você Pega alguma coisa E você é alérgico E fica com o nosso Vermelho De alergia Ai que bom Que você então Tapando a boca dele O meu chapéu Parece isso Tá A cara dele Tá vermelha Meu Deus Quem foi o último Que passou pela porta Foi Com certeza Ou a Foi o Filipe Tá Eu vou falar Qual foi uma coisa Eu vou Enquanto isso Vou procurar um quarto Seguro Tá Então vocês vão entrar No Segundo andar Não é seguro Se tiver alguma coisa Ainda desses bichos Vamos lá pra baixo Que era mais seguro Naquela sala Que a gente alimpou Will Tá precisando Da tua ajuda Jéssica Perigualidade Exatamente Tô procurando um quarto Segura Tá Então continuando Ele pra parte Baixo Vamos lá Pra baixo A gente tava Antes da doida Mulher Vamos arrombar A coisa ainda Se isso aqui Tiver dando Piripaque No cérebro dele Eu não vou ser O cara Que vou saber Fazer isso De cuidar Ó E já vou Dando a moral Não bota A mãozinha Assim Tá O cara Não tá legal Os NPCs Não tão legal Não Os NPCs Tão Tão Tendo Alguma coisa Aterrada Com eles Qual O NPC É tipo Todos Todos Como assim É tipo Sintoma Nem Nem Marcelo Eu tô dizendo Todos Porque eu tô Te rolando O dado deles Tá dando 16 16 Se não poder Cretar máscara Para todos Não mas não é máscara Tá caindo na cabeça Agora Zumbi a máscara Eu pensei Que era um sintoma Tipo Tá todo mundo Cansadão Com o pé Tá ligado É uma Babagosmenta Da Weermin Tá caindo Essa de todo E todo mundo Tá pirando Batatinha Tá mas tem uns Que tão Com a cabeça Tapada E se isso Aí não é Uma Por exemplo Não tem como Não tem como Eu antes Tava com a minha Cabeça tapada Infelizmente Agora Não tá mais Tapada Percebendo isso Eu vou Tapar a minha Cabeça Meus kits Isolar As coisas Usar Como Tá doido A coisa Tá fodida Cara Vocês percebem Vocês estavam ali Carregando o Will Segundo André Conversando O que vocês vão fazer Tá E você vê que outro Daquele líquido espirra Em cima do Edgar De onde? Ai meu Deus De um Da parede escura Você não sabe de onde Ah eu comento Alguém Acuda um Edgar Você sabe O quanto ele é importante Acuda um Edgar Você vê o seguinte Aí quando você olha Para o teto Você vê que as luminárias Do teto Estão todas quebradas Vambora Eu não descrevi Que eu parei Eu tava no andar Vi que tava Coisa Desencreva você O que é que tem de plástico Aí Tipo Guarachim Qualquer coisa Que Eu acho que pano passa Entendeu Eu acho que uma coisa Tipo uma lona Saca Tem copos de plástico A gente tem As nossas capas É só puxar É A gente tava com elas Ali fora A gente só tinha Poder mirar melhor É só puxar Na verdade Tá no Pouco A gente saiu fugindo Com as capas Da neve Que tava Tava tendo Quase uma tempestade De neve A gente saiu correndo Pra não se molhar Já com as capas Que nem todo mundo Tem roupa impermeável Vocês descem dali Ai que crítica Nem todo mundo Foi Deixa eu ver aqui Foi o Edgar Edgar Moula Infelizmente o teu Edgar Salva esse homem Ah não consigo ajudar ele No momento Eu tô indo com Da frente Prioridade Chegar Prioridade Não vou passar Vocês vão ficar Naquele primeiro andar Ali Embaixo Isso Na parte Baixo Na parte Que tá segura Que a gente pode fechar A porta Que dá Das escadas E aquela do meio Que dá pra rua Direto Vocês fecham Aquela porta Eu acho que a rua Eu acho que a rua Tá mais segura Do que esse prédio Não Não tá De verdade Vamos todo mundo Mãe da praça Nós vamos morrer congelado Lá fora Não dá Só pra quem quiser ir lá fora Mas vai morrer Marcelo Descreva Quantas pessoas estão feridas com essa porra O Edgar e o Will Eu consegui injetar as pernas dela Consegui Pega um Seguiu De boa Já tô até correndo Olha só Tem dois Só que o outro parece que bateu nas costas Na nuca dele Tá Doer E o Will É na cabeça Tava Deixar A Jessi cuidando Te vira minha filha Prioridade Qual é o ponto mais vital Que alcançou Cuidado Qual é o ponto mais vital É De profundidade Essas coisas O que tiver pior Não vai ser Quem tá pior aí Dos dois Ela quer saber Eu acho que é isso Tá Faça um teste de medicina Aí eu falho Vou fazer massagem Que a prioridade É o bicho Ai meu Deus Eu perdi as coisas Ok, tudo certo Tudo certo Cara, você começa a fazer análise E aparentemente Quem está pior É o Edgar Então eu sei Nossa, sério Mas Eu vou mandar alguém Para o Quem tiver mais perto aí Cara Você começa a perceber Quando você começa A mexer Nele Você percebe o seguinte Que aquele muco Parece um muco Ou algo assim Quando você começa A limpar dele Você vê que a pele dele Tá meio esverdeada Ai meu Deus Ai eu comecei Os olhos Olhos Tipo Superficial Esverdeada Estilo necrose Meio Hulk Parece um Hulk Cara Eu vou fazer um corte Para pesquisar mesmo Até que camada de pele Isso desceu Tá bom Você faz ali um corte Tá E você abre Tem pele Tem carne Tudo está verde Até embaixo Ou só em cima Faço um teste de percepção Ah meu cara Comentou Olhe para os olhos Deles O Marcelo tinha descrito Que ficou vermelho Faço um teste de percepção Percepção Em óbvita A gente fica histérico Mata ele E ele E brava Cara Você percebe o seguinte Que começa a mexer A pele dele Meio esverdeada Você começa a ver Que a carne dele Também está ficando Esverdeada Como se fosse carne Beleza Quando está comprometido Eu consigo cortar Isso tudo Sem matar ele Rola a sua cirurgia Rapaz Eu vou ter que gastar Um kit nesses caras Olha O negócio é seguir Vou usar o mesmo kit Nos dois Vou arraizar no outro Porque Eu só fiz três kits Com a médica Beleza Eu vou gastar dois kits Aí quando vocês Tiverem a situação Eu só tenho Ah lá É Suíza Que comeu o amor É rolar o que? É medicina? De novo? Cirurgia O cara está apavorado Está rendendo Então não tem Eu não Isso gente Eu não peguei Não Então é medicina Menos quatro Rola isso Eu acho que pegar cirurgia Mulher da médica De que? Eu peguei Na faculdade Ao invés de seguir A carreira de cirurgiã Ela resolveu seguir A carreira de farmacóloga É Porque eu tenho que viver Entendeu? Prioridade Prioridade Mulher É de seu descubro Estrango Consegui Gente Conseguiu Você tira Um pedaço Daquilo ali Ou seja Ela arrancou um pedaço Cérebro Do cara Só me diz Ela arrancou um pedaço Da 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 Toca fogo Piora Suspeito Vou escrever No meus diários Só se é isso A arrancou Inclusive Fazer uma esquina Depois Ela faz Eu olho Eu preciso Espírito De causa Então eu estou olhando Petícia Eu estou inspirada Eu estou mangada Mas é igual Ela vai ser Nozando A pessoa Pode ser Daí que o filho Vai evoluir Eu acho que Eu sei Até posso saber Mas eu lembro É a mesma coisa Não Pergunta a mãe Do bicho Vai fazendo outro Vai arrancar o rosto Do outro Não vai grudar Ele não quer rosto Fazer E aqui Vai querer Faz um Té de medicina Gente Eu estou me afastando Eu estou imposto Que eu nunca Preciso dela Nem para tirar cutico É a vida Gente Estou conseguindo Por pouco Eu acho que Eu vou arrancar a cabeça Você olha Você percebe Que a situação dele Está diferente Está aquela de lá Só está vermelho Eu mesmo Ah então beleza Vou fazer o corte Para pesquisar de novo Com a profundidade Tá Você faz o corte Deixa eu rolar aqui Uma Meu Deus Você vai cortar a cabeça dele? Não gente É fazer um cortezinho Na pele Para ver se Ele tem que fazer Vai que passou Um peixe Assim Que tem mais cara Ele aguenta A fêmea e forte Você faz o corte Aí você vê a cara dele de dor E começa a sangrar Começa a sair sangue Ótimo Então eu vou Vai passar a cabeça Esse aí que ela está Cortando Fazendo sangrar É o Will Ou é o Edgar É o Will Tá Está normal Só está vermelho O outro Deu um Um tilt no Edgar Não é bom Ele só reclama Que ele não está enxergando Direito Ai meu Deus Eu vou olhar os olhos deles Qual é o Terreninho Caramba Aparentemente Os olhos dele estão Cobertos por um Parece um muco Vamos ter que Raspar isso aí Vou fazer as coisas Para raspar isso aí Eu achei Bem que eu acho que Para raspar os olhos É o Edgar É o Rafael É o Rafael Não Ele vai ter Arraspar o do Will Ah tá O Will Mas eu não sei Se ele deixar A Will Eu atirava na cabeça dela Não estou ganhando Para isso não gente É isso Vai doutora Vai Você precisa matar Quem é que furou Os olhos da pessoa Para jogar Eu vou furar Vou raspar Que nem catarata Mulher Quando é que Tu ouviu falar Em net Se casar Falou de alguém É normal Gente Normal o que mulher Tem sim O olho da pessoa O olho da pessoa Só vou dizer uma coisa Esse negócio Para ter sido Para ele E provavelmente Se eu raspar Atravessar o olho E chegar no crânio E não dá para raspar O crânio Mas Ok Tu decide Na minha vez Eu pergunto Precisa matar Eu estou com mais medo Dela do que Eu estou com medo Do monstro Lá em cima Babando Se matar A gente Esmaga a cabeça Dele aqui Agora Se precisar Gente É o Edgar Não É o Will Ah é É o Will Ótimo O Will Aqui O Edgar Está bem mais perigoso Já atravessou Tipo Um monte de tecido O que eu posso dizer Parece que ele não está Sentindo nada Não virou amarrar Essa noite Não Depois que eu tive que matar Minha mulher É claro Que eu vou amarrar Óbvio Amarrar o Will Vem Tá Rola Rola aí Sua cirurgia De novo E é bom Que consiga Consiga Caralho Eu quero botar Todo em cirurgia Na hora A mulher nem vem Que é XP É que nem o outro Lá no meio Dessa sessão Para É porque eu não sei Gastar XP Entendeu Aí Eu não sei Como funciona Você raspa Né Aquele Mas você sabe Que ele vai Ele vai ficar Um bom tempo Sem enxergar Beleza Tem um Lembrei Tem algum Soro fisiológico Alguma coisa assim Na minha boca Tem No seu kitzinho Lá tem Dá Dá aí um pouquinho Para ele ficar Pingando esse olho Que também Sou enfermeira Pessoal Em off Eu já estou Olhando para o Edgar Porque eu estou Esperando Ele abrir a boca Preciosa Para dizer Ah o Will Está sem enxergar Vamos deixar Para trás Estou esperando Da cabeça Vamos deixar Para trás Ele está parado Só o Will Está parado Olhando Está só olhando De cantinho Olhando Para a médica Estou com medo Dela Pesadil Ele não fala Tudo contaminado Eu vou tacar Pela janela Todos os materiais E sujeitos O lixo Está lá Como tratar Você está marrado Joga pela janela É mesmo Pode contaminar Alguns amigos Não, mas é sério Para não deixar No ambiente mesmo E vou Me limpar Porque vai Dados rolam Rola uma percepção Vocês Não disse Dez Nove com Bônus Qual dos lados Da rua Da escada Parece que alguma coisa Está andando Olha gente Eu já vou procurar Um lugar Na pior hipótese Cara Ali tem só um balcão E é isso Tem janela perto? Tem mais janela de vidro Mas aquele janelão De vidro Não tem como abrir A não ser que você pule Quebre o vidro Tipo blindex Cortou para mim Vou manter uma coisa Que possa quebrar Esse vidro É um vidrão grande Tipo blindex Tem lá Tem alguém Tem o computador Você pode jogar o computador No vidro Você tentou abrir É Mas eu vou ficar Tipo preparada Para isso Só não vou fazer O que aconteceu Alguém Quebra muito No corredor Falaram todos Ao mesmo tempo Também não entendi nada Vai ter alguém No corredor E aí Estou me preparando Para possivelmente Pular da janela De novo Ah Pega as massas E quebra aquilo Gente Ou vamos Para a porrada Eu estou me jogando Na rua Não tem um modo de zumbi Tá mas gente Gente Calma Nós ficamos no meio Do caminho Entre a rua Tem uma sala extra Para ir para Tem duas salas Tem a do meio Aqueles Aqueles Aquela saleta Da casa do homem E mais O quarto Onde vai para a rua Tem dois lugares Ainda para ir para a rua Não precisamos entrar em põe Ainda Tá e os amarrados Porque se a gente Soltar os amarrados Pode ser Que alguém mais morra Porque né Sabe como é Deixa os amarrados Amarrados Só vão Vão conosco Tá Eu vou longe Dessas pessoas Vamos aumentar Andar longe Desses amarrados Será que eles Me mordam aí Não assim ó Sempre quando eu quero Amarrar alguém Pela última vez Eu escrevi assim Se não foi bem claro Vou Sendo claro É Braços e a boca Beleza Se morder Foi milagre Ok Ok Quem vocês vão amarrar Então Os dois Que estão com a gente O cego E o Outro O cego O Edgar Tá bom Ele não tá cego Ele não tá enxergando agora Sim Cego Vai direto pro cego Eu acho que o homem Vai continuar sério A médica é boa Minha primeira cirurgia Desde a residência Prioridade Não vou começar Estudando o vírus Vocês ficam ali um tempo Vocês vão sair então Pelo vidro Vão Vambora Não Pelo vidro não Pela Pela porra Beleza Então vocês saem dali Né E tô lá Naquele Eita Tô naquele lugar A gente tá aqui É Vocês estão Aqui Isso Tá Pra onde? Pra cima né Gente Pra baixo Tá cheio de bicho Ok Vocês tem Uma garagem ao lado Um shopping Um hospital Uma escola É Marcelo Ela não abusa Sexualmente A gente Óbvio Tal né A gente Alguém que é Fora a louca Da médica A gente Simplesmente Ignora Nenhum lugar É interessante Vocês percebem Que esse prédio aqui Já tá destruído Tá O que que tem aqui Marcelo? Nesse Nesse aqui Esse aqui É Aqui você tem Um Deixa eu pegar Minhas lá Que é o mais Próximo né Com os nossos Manos É Gente A gente Tá com Olha Só Paraplégio Time né Próximo é Paraplégio Que a gente É um restaurante É o cadeirante Vamos lá É um restaurante Onde seremos O prato principal Ai gente Pelo amor E o Will Era um dos caras Que conseguia carregar Quem tá Levantando Tá Porque agora A minha prioridade Seria o Eu Levantando Uma gaiola Ai dá pra esse velho Aí Ah cara Tem o Isaac Mas o Edgar Cuida dos bichos Mas não tem mais bicho Não consegue Acabou os bichos A gaiolinha Dos ratos Ainda existe Ela tava Quem não tá A única gaiola Que não tá A série Que a gente nunca pegou Não Mari Ficou tudo lá Não deu tempo de pegar Não pegaram Os ratos Mas vocês são Os briminhos Mas queria Rato Que rato Pra gente comer Deixaram Ratos e pombos É O rato que foi E o rato Tá Tudo um lindo churrasco Ou era gente Ou era eles Então foi gente Com certeza Sério Quem que carrega Will É só puxar gente Ele tá cego Não dá pro velho Dá pro mudinho Que não faz porra nenhuma Não pode ser mudo Dá orientações E ele tá cego É verdade Cuidado Não O desgraçado Não Não Será que eu mudo Olha a cara De sacanagem Olha a Bete Eu não posso Levar ele Tô mancando Cara Ele é só puxar Dá o braço Só dá o braço Na porra do homem Então tá Eu tô carregando Edgar Sem gaiola Se der ruim Ele corre Deixa Tem o que fazer Eu gosto do Edgar Tá bom Tá aqui Eu também Aproveitei Esse momento Eu pensei Aquele quarteirão É Meu cara Aproveite Esses últimos momentos Não tô falando nada Mas já amordeci E amarrei o homem E ele não falou nada Isso Eu tô preocupado Normalmente Ele diria Não Não faço Tá isso Eu vou tirar Porque ele sabe Churrascaria Churrascaria Porque eu não consegui ler Pode ter certeza Que a gente achou A mulher É na churrascaria Pode ter certeza Ela tá rodando Que nem um leitão Ai que ideia Sonho de consumo É Nunca saberemos Quem tava No sexto andar Então Não Sabe só quem tava lá Teve um pequeno probleminha De contratempo Prioridades Achou que era uma prioridade Que o meu Só isso Só isso Tomara que tenha sido a gorda Por isso que o bicho coitado Tá andando tão devagar Olha quanta carne Mas tem ninguém nesse jogo ainda Tô pensando nisso aqui Não vou acercar a outra flecha Vai acabar o jogo Não vou acercar a outra flecha Vai acabar o jogo É absurdo Que absurdo Sim Eu vou partir pra faca agora Já comento com o pessoal Gente Vamos pra livraria Parece o lugar mais Blue pra gente ir Até porque Ai meu Deus É Baby O nome da Sério Eu vejo Dessa distância Que Deus me deu Que é Baby Blue Uhum Esquece Se livraria Tem um ursinho assim Com roupa de policial Fazendo assim com a mão Marcelo Toma no teu rabo Eu perdi a compostura Que isso É absurdo Viu lá em cima É absurdo Gente De jeito nenhum Baby Nenhum Vamos pro McDonald's Não Não porque pode ter criança Também Restaurante do interior Não tem criança Vão pro restaurante Vão pro restaurante do interior Jesus Vocês vão Vocês vão pela Ali pela frente mesmo Mais rápido possível Restaurante do interior Se pode fazer Não é mesmo Vocês chegam ali Cara Vocês veem que a porta Ela tá cheia de mesas Fechando a porta Achamos Com certeza Achamos Eu vou dar uma volta Eu vou dar uma volta Eu vou dar uma volta E vou Eu não tô dando certo Se eu não encontrar alguma coisa Mas não vou só Não é óbvio Eu acho melhor Todo mundo Então Eu acho que você Você vai dar uma volta Pra ver se acha Um lugar Pra passar um touro E abrir a porta Por dentro Porque eu acho Que fora não vai rolar Porque tem 30 pessoas O cara tá Gente Eu tô na frente Eu não vou pra trás E ver um baby Atrás de mim Correndo De jeito nenhum Vocês estão loucos Eu tô lá na frente Olhando para as minhas Que mesas lindas Eu chamo o Isaac Que é o mais útil Por esse momento Que ele é títico E você não pode não Vai alguém que anda Eu vou olhar Você por fim Sacar a perna boa Apuntar para a próxima pessoa É só Eu vou afim De ficar aí na frente Saca Porque tipo A gente tá no meio Da avenida Literalmente Ah isso a gente fere Mesmo que a gente Se esconda dentro do lixo Alguém acha a gente Achei Bicho farejo Então vai lá você Leva o Isaac Com você Não Eu não posso ir Eu não tô cuidando A Jess A Jess Ah perdão É que parece que Você que tava olhando pra mim Né Óbvio Jess Você falou que vai lá atrás Leva o Isaac Pra te dar cobertura Vai lá Na frente O cara tá chutando A porta da frente Ainda delicadamente Abre essa porra Nada acontece Abre essa porra Segunda vez Andar longe de parede E essas coisas Virar Nada acontece Eu tô chamando A atenção pra frente Mas não tô berrando Tá Tô chutando Devagarinho o barulho Tô chamando A atenção pra frente Porque eu sei Que a Jess Vai fazer a volta Abre essa porra Três Abre essa porra Três Silêncio Filme Mulher gorda Cadê ela Filha da puta Tá aí dentro Tô ganhando tempo Só quem é que tá ali Abre essa porra E se É se é a tal Clarice Abre essa porra também Se é Duas pessoas que eu conheço A gorda que eu não falo Como é que tá Lá no fundo Tá Cara Você chega lá no fundo Você vê Aquele É uma lata de lixo gigantesca Enorme Né Tem lixo Lixo Oi Tem vitroço Coisinha Janelinhas Tem uma janelinha Que você vê pequena Que dá pra cozinha Você olha assim Você vê a cozinha Do restaurante Certo Eu vou pedir pro cara Me levantar No ouvido Pra quem tá Poder me escutar E vou dar uma olhada Lá dentro Com oportunidade Aportunidade Ok O novo mote Né Você chega Tu dá aquela olhada Você vê uma cozinha Grande Aí você vê que tem Algumas pessoas mortas Na cozinha Dá pra reconhecer? Não Você não conhece Tá Tem outra janela Não Só vê essa Não sei Eu deixo Né Então Não Liga E a porta Ela tá Fechada Por essa Enorme caçamba De lixo Por fora Por fora Ah Então eu vou lá pra frente Reportar a situação Eu não vou entrar em só Tá Você vai lá Reportar a sua situação E vou dizer Depois vai ver a cozinha Dentro das pessoas mortas Não sei quem é Essas coisas todas E tipo Ficar olhando E aí Nada Vai tentar Entrar Pela janela Empurrar o lixo Vale a pena Não faço ideia Só se você achar Que elas estão Alguém aqui Investiga alguma coisa Eu vou olhar pra Alguém sabe Rastrear Alguma coisa desse tipo Pra identificar Se você tá Eu posso tentar Como é que vai tentar Alguma coisa cega Meu filho Não Will Will Phil Phil Ah Então tente Por favor Obrigado Eu posso tentar Alguma coisa Tô com os pés Ruim Mas Já tô com os olhos bons Então dá pra Né Ai Aquele pé Meio Mancando Vamos dar uma Olhadinha aqui Ver o que tá acontecendo Foi É Não tem nada Não tô ouvindo Nada aqui não Mas eu tô vendo Uma pessoa Lá no fundo Lá no balcão Tem um balcão lá no fundo Ainda vamos entrar É gorda Não parece gorda não Ah O negócio é o seguinte A gente pode jogar Lá pelo fundo O valorizador Pra ele vai sair daí Se não for uma pessoa Confirma Pelo menos Tá Vamos Ah Entrando com alguém Eu já fui ouvir Não vou entrar agora Quero ver Você vai ter que ir Ó jogar a porra De um trocinho pra dentro Mas eu quero ver Porque se a pessoa Vai se mexer Tá Tá Frank Faz a gentileza Só arremessar Sem se machucar Tá Tá Não Não É o Frank É o Não fala Lembra Ah é o Frank Ele só A cena Faz assim Sim Ele é bem furtivo Pra chegar e jogar Então Lembrando que eu tenho A visão Eu consigo ouvir Talvez Você vê que ele vai andando Ali Não faz nenhum barulho Vamos ver se ele consegue Arremessar Porque ele já é um arremesso De precisão Olha só Você vê que ele Cara Ele arremessa certinho Onde tem que arremessar Aí começa aquele Aquele drama Aquele negócio não acaba Aí daqui a pouco Nós nos levamos susto Parou Continua tudo parado A coisa não se mexeu Não Beleza Tem alguém lá dentro E não é uma pessoa Que não quer que a gente Entre Minha dica Vamos entrar Seja lá quem for Não Prestem atenção Seja lá quem for Vamos usar a dedução lógica Sabe que Conhece o que é o aparelhinho Que viu cair do lado E nem deu bola Fingiu de morto Então nos conhece Certo 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 Então eu quero entrar aqui É o meu objetivo Eu também quero Porque só pode ser a Lívia Porque a outra Dona Clarícia Que ela não conhecia o aparelho Alegria assim Do sorriso Do outro Eu acho que Quem estiver tentando entrar Independente de quem seja Tem que ter Outro grupo do outro lado Para a pessoa não fugir O corpo Eu vou marcar ele aqui Para vocês darem uma olhada Eu tenho Que dê para fabricar Alguma bomba de gás caseiro Barreada Pimenta Alguma coisa que tem Para queimar Jogar lá dentro Para gerar Poeira Ou poeira Gerar fumaça Eu tenho Farmácia Não Seria a química E tem o químico aí Eu perguntei O que é o químico Não A química morreu Ou pode ser ela Dentro também Todo mundo Que é útil Morreu A gente já não sabe Ou está ferido É Ou está ferido Você não sabe Fuiu Vocês tem Algum tipo de cimento Ou alguma coisa Que incomode Se queimar Só para a gente Ter vantagem Tentar jogar Isso lá dentro Até vou dar uma olhada Eu pego uma blusa Na minha bolsa Ou a gente pode Partir para a baixaria E jogar essa gosma Partir para a baixaria E jogar Essa gosma Lá dentro Ia ser interessante Olha Se é que eu estou pensando Merece Merece tudo Se eu pudesse Botar meu pinto Lá para dentro Já na cara Eu não aconselho Não A gorda louca Vai comer Pensando que é salsicha Está doido Então é isso Vocês estão vendo aqui Aqui onde a gente teve mesas Você vê que são mesas Que estão por aqui Do restaurante Nessa parte aqui É o tal do corpo Que vocês viram Aparentemente está sentado Atrás de um balcão Você já pensou Que pode ser alguém Que se matou? Mas aí não teria O veado Não Se deu um tiro Na cara Bem feito Agora Um dono De uma loja Chamida Para se matar É uma coisa Que pode acontecer O que nos interessa Entrar aí É Não é É Mas olha Mas não deve Ser gente Se não se mexeria Aquele bicho Era assustado Para caralho Esse barulho É o que É na loja Alguma coisa Que ficou Temporizador Não tem Porque Não Temporizador Ele vai ficar Alguns segundos Ali Ele fez barulho Tá assim Tem como Eu dar um tiro Tentando dar um tiro Lá para dentro Para sentar essa porra Mesma distância Que eu estou ali Então tá Foda-se Vale a pena Gastar uma bala Com aquela cadela Vocês topam que eu dei um tiro Vocês escutaram um barulhinho aí Na voz? Sim Não, tá O Não, peraí Que barulhinho Para dar um tiro Tem que ter um lugar Para correr Para o próximo prédio Abrir a porta Não, não Então vamos para outro lugar Qualquer coisa de volta Mas não Só uma coisa Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Fechar todas as portas por fora Antes de ir para o próximo prédio E a janela Vamos trocar essa vaca É isso aí É que é a vaca Mas gente Eu acho que não é Ela não ia ficar parada Eu percebo alguma coisa Você percebe sim Cadê? Não Fui para a cidade Ai, saudades Daí que era mais tranquilo Para a cidade aqui Vocês já passaram É, era um momento Mais tranquilo É Ela lá Cidade errada Aqui Você percebe o seguinte Aqui Saindo aqui Desse shopping Você começa a ver Uns cinco zumbis Andando Não é uma boa ideia Eles estão andando como? Lentamente? Não, não Seguindo Lento Ou estão mais Ou mais Aparentemente é aquele zumbi de lento Nenhum zumbi Madafaka não Tá Eu aviso para vocês Tá Repito Graças a Deus Companhia Temos companhia Tá Então silêncio E vambora Então vocês vão deixar Foda-se Foda-se Ligaram Foda-se Isso O que tem para cá Marcelo? Nesse aqui Nesse aí Deixa eu só botar aqui Porque eu errei O local Ah tá Era link Os zumbis Ah não Então esquece Se não é lá embaixo O zumbi Tá passando por aqui É pra lá É por isso que eu falei Eu errei aqui Ah tá Então gente Eu acho que a melhor Pergunta é O que você tem O que é esse Grandão Aqui Ai não quero nem saber Deve ser algo horrível Qual Esse Esse pequenininho E o grandão O Cris quer saber Do grandão Eu quero saber Do pequenininho Deixa eu ver aqui Olha lá O que Marcelo escreveu Base militar Ali em cima Pelo amor Deu Só tento dizer Que a gente tá perto Do hospital É Entre a cruz E o inferno Eu volto Para o hospital Caramba Jura Nunca duvidei É que você Precisa de bisturi Aí Para arrancar O couro Da cara De você Saber Porque não tem Tá Vou botar Vou botar aqui Tudo que tem Aqui perto Para vocês Desespero É Não Nem tanto Desespero Ai Tem farmácia Volto no bairro Dois Farmácia Tá difícil aqui Manter A farmácia A coisa que a gente Encontrar É menos bicho Para matar Farmácia Gente Então E eu Farmácia Todo mundo Ganha Aqui eu vou botar Prédio Você achava Que é residencial Esses são os piores Pode ter tudo Pode não ter nada Mas pera O inferno Não perde o residencial Dói Só sei que dói É isso É o que tem ali perto Vamos para a veterinária Gente Deu um branco Eu vou dar um F5 De repente Tudo desapareceu Deu um branco Na mente Deu um branco Literalmente É o desespero É o desespero É o desespero Que ele começou É o rovinte Fica desesperado Pode ter comida A gente vai precisar Comida de cachorro Ai Comida de cachorro Até hoje Não salvou a vida Não A gente fez papinha De ração Ali e tal Então foi maravilhoso Concordo com E a farmácia Está ali do lado Que a gente pode ir depois Ou antes Vou dar Gente Vou dar uma sugestão Vamos para o prédio Primeiro Porque a gente tem Pessoas que estão mancando Tem um cara cego Tem um cara E olha para o Edgar Não sabe nem que condição Está o Edgar Deixa eu ficar Priscilo Desde o meu braço Não é melhor Ficar no prédio Essas pessoas E a gente vai Na veterinária Ou na farmácia É bem provável Que o pior Fudição Seja veterinária Sim Só sugerindo Né Vai que a gente Tem que correr Ah é né Ó Marcel Vai que a gente Tem que correr Então tá Então vamos Vamos para o prédio Mais perto O veterinário Da farmácia A gente pode até Talvez observar Dele A partir dele O farmácia Para ver se rola Beleza Estou indo já Beleza Entra nesse prédio Como estamos Passando perto Do hospital Vou estar olhando Todos os detalhes O hospital Vai que O hospital Galante Ele pisca Pratinho Eu acho que Eu vou fugir De noite Vamos entrar É musculoso Vocês chegam Nesse primeiro prédio O que vocês Percebem É A portaria Tá toda quebrada O elevador Tá no poço Como vocês Podem ver Vocês olham Se você ver Aquela porta Do elevador Bem aberta Assim Com o elevador Lá no poço Tá E uma escada Aria Sobe A porta Tá fechada Já rola É Aham Tava arrumando Aqui Porque eu tive Que dar Um Então Fudeu Eu tava Com o devinho Cinco Gente Cara Todo mundo Desesperado Pra ouvir Né Cara Vocês Ouvem Parece Um Barulho Que tipo De barulho Esse tipo O que É Barulho Esquece Ninguém Quer No prédio Aje Quem disse Que a gente Quer Aje Então Farmácia Eu olho Pra Dona Olha Vamos Vamos Primeiro Na veterinária Porque Gente Os bichos Tem que Estar mortos Literalmente Se a gente Acabou Vamos aproveitar Que nós estamos Do lado É Vamos Não vamos Entrar Vamos ouvir De novo Parecer Tudo Um Banho De loucos Se encostando Você vê que A veterinária Ela Tem um vidro Ali na frente Uma porta Porém o vidro Você não consegue Enxergar Ele tem Uma propaganda Enorme De uma mulher Assim Com braços Cruzados E um cachorrinho Forfinho Então você não consegue Entrar Vamos entrar Não Vamos entrar Não Porque Tem escrito Na porta Que ficava Tipo Cachorro No hotel Aqueles lugares Terríveis Que fica Mais de 40 Cachorros Trangados É o inferno Não quero entrar Lá só vem dizendo Veterinária Não vem dizendo Do hotel De cachorro Não Tá Mas a gente Teve Sucesso Pois Vocês não ouviram Nada Tá Nem um latidinho Bater contra o vidro Tá Que toque Não é Quebra o vidro Você dá Uma batidinha Silêncio Rola a sua percepção É Não Já rolei Mas Depois de bater Agora a gente Pode É Você fica ali com o vidro Colado no vidro E nada Silêncio Não gente Não tô ouvindo Um barulho Gente Gente Não tem barulho Nenhum Para de rolar Percepção Vocês estão Paranóicos Marcelo Tu nos deixou É um apocalipse Zumbi Você quer que a gente Tê referência Como? Tranquilo Com gente cega Gente Gente Sei lá Não sei 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 Entendeu Tá 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 Comsecada A porta Está aberta Você começa Você mexe E faz barulho Abriu Tá Não entrei Não entrei Não tenho isso A dizer Vai ter uma espécie nova De zumbi Que anda no escuro O cara tem pavor De cachorro e de bebê Pavor Cachorro e bebê Não é capaz Aí tem bicho Tá Mesmo que ele não faça Barulho A última vez O chiu Alá louco Gordo Deixou a entreaberta Abriu Não Só vi se tava aberto Ou não E fechei de novo Quando eu descobri Que tá aberto Tá aberto Eu pego a massa Assim Abro a porta Ah mas Abre a porta Que gente Deliciosamente Mais macho Do que Eu vou pra trás Quando você abre a porta Se você ouve aquele barulho Pum 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 Tive cinco filhos Tá pra ser fecha Pum Porque isso pode causar barulho Quer dizer Vai causar Já causou né Mas Já causou Tá O máximo que eu posso fazer É Vou tentar ouvir de novo Por todos Que estão ali na porta Se tinha algum bicho Veio até ali Sim Gente Cinco Seis Cinco Quatro Quatro Marcelo Eu não ouvi nada 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 Nada Ah eu entro Então Se você ouve só O pobre do Do César Que tá até se peidando Ali Se eu ouvi o peido dele Mas o César não pode Tô entrando O César tá cuidando Do cego Ah não É a pessoa que tá cuidando Do cego Não Ele tá cuidando Do cego Tá todo mundo lá de fora Assim Tá Eu ajudo A Elza Desde que ela entre Pra matar Ela vem na frente Correndo Eu entrei Já entrei Tá Você entra Cara Tá tudo Ai meu Deus Tá com os PCs aí dentro Isso não parece Agora você acha a porta E vocês saem correndo Eu peço Eu peço Uma lanterna Eu tô Eu tô mirando Com a arma Tá Não tá totalmente escuro Você tá iluminando Eu não consigo tirar A minha arma A minha A minha lanterna Da arma Não sei fazer barulho Sem fazer um monte de coisa Mas eu tô aqui Iluminando Ele mostra Não importa O importante É que você tá Sim Eu tô iluminando A Elza E onde ela tá Pra frente Pra ela poder Não levar A de surpresa Sim Deixa eu só fazer Foi horrível É uma jogadinha É Jogadinha Uma jogadinha Você vai fazer o que? Você não vai fazer nada Porque você falou Que a gente já não Vem dentro Não vem com essa história não Jogadinha Jogadinha Eu fecho a minha ficha E eu vou embora Viu? O Marcelo Ele deixa louco Não tem nada Não tem nada Amassar a ficha Amassar a ficha É que nem no jogo do Ricardo Ele disse Três sucessos O suficiente Pra vocês fazerem qualquer coisa Eu tiro três setas Não deu Mandar uma mensagem Você vê isso aqui Tá vendo? Ai Jesus Deixa eu só ver Se eu soube Ah tá Estamos vendo isso Quer dizer que a gente Veja algo Tá É Você vê um balcão Lá na frente Tá Tá atrás do balcão É óbvio É um chua Ou é uma tartaruga É só assim Não Mas o barulho Que ele fez Era o barulho De porta abrindo Não é Marçal Não Vocês abriram a porta Fizem aqui E aí vocês veem um balcão Aqui Você vê algumas prateleiras Também Com alguns produtos Tempo 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 Sabonete Eu peço pro Phil Que é um dos mais fortes Phil Por favor Tu que tá mais atrás Arranca esse Tirim tirim aí Porque eu acho que Não vai ser legal Faça o favor Pra mano Pode deixar Valeu Você vê que ele vai ali Ele Ele arranca A lanterna aí Sim Tô fazendo Conforme Graças Valeu Eu vou iluminar o teto Eu vou iluminar o teto Pra você entender Eu tô preocupada com isso Vocês vão Vocês veem isso aqui Iluminar um balcão Com várias Várias Nesse shampoo Pra cachorro Aqueles cobertorzinhos Pra cachorro Maravilha Comidinha Comidinha tá inteira Ali Tem latinha Não Você não vê comida Tipo É Já que eu tô aí Na prateleira Tá vazio Tá tudo vazio É Tudo vazio Já que eu tô aí Eu vou pegar Um sabonete Pra mim Pra gente Foi viagem Coitada Passamos Esses últimos tempos Todinhos Não Banho Minha filha Sério Não tomou banho Alguma vez Não Então Vou pegar um sabonete Gente Fazer um mês E não Tô Mas kit de limpeza A gente tem A gente conseguiu Mas só não tinha água Lencinhos Umedecil Álcool Tem álcool aí Pra passar Alcool Não Não Tem álcool Uma coisa Você acha Aqueles lenços Umedecidos Eu lavava Minhas partes Todos os dias Não declarei Isso Mas lavava Ai meu Deus Mulher Tava a menos Não sei quantos graus Congelou Tô Tô Tendo Então Tendo 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 Agora A larinha Olhar E dizer Que ela Lava Com o Lêncio Humedecido Ah tá Não rolou Não rolou Não rolou Já tô sentindo a dor Desde Pelo amor de Deus Minha Paz Tá em dia Não vem Com a Tenda Rola um teste Rola um teste Percepção Vocês Quem entrou Né No caso Quem entrou Vem Lá 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 Vem Um chihuahua Lá Vem Ok Você percebe que aqui no fundo Tem um Parece um grande painel de vidro Só que tá tampado Parece com uma cortina Tá 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 bem aqui no fundo Aqui ó Tem um vidro enorme Aqui que tá tampado Com uma cortina E aqui você vê Uma porta Tá Tá Tão Vem E Cara Uma coisa Que te chamou Atenção É um Papel No teu pé Ai Meu pé O papel apareceu No pé Ou ele tava sempre Aqui Não Você andou Você pisou O zumbi Chegou O papel Bota no meu pé Surpresa Tipo de Eu Pego o papel Pra botar iluminado Pra não tirar O óculos ali Da Elza Ela Vem falando Sobre a inauguração Do zoo Na cidade Que dia Só pra saber Faz um Uma semana atrás É Então eu acho Que não inaugurou Porque uma semana atrás O zumbi já tava Na rede É É É Ó gente Fora toda A fundição Segundo isso aqui Inaugurou Semana passada Tava com a participação Especial De todos os zumbis Da cidade Os zoológicos Da cidade Alguém Quer ir lá Tá afim Bete Não Acho melhor não Sei lá Vai ser radical É Eu quero Essa É É isso Você quer ver Tá Olha De uma importância Na minha vida Tipo radical Vamos lá Era pra Era pra ser Tá Tá Com certeza Vou matar Inclusive um elefante Pra ter caça Bastante Pro mesmo O Ed Vai tá pedindo Custado Mas Paulo Como é que vai o Ed Cara Ele não tá falando nada Ele tá meio quieto Meio quieto Eu vou chegar nele Ele não tá falando nada Porque tá com o sal Você é óbvio Não tá falando nada Cara Eu vou chegar nele Com uma agulha E vou fazer aquele Vai fazer o teste Aonde Nas costas O cara não fala nada Ele reza da vida dele Jesus não Precisa dessa mulher Pra nada Tá Você vai espetando ele Nada Ele não sente nada É Eu acho que já era Eu penso e saio É Ele é empiado Do pintinho Não tô sentindo Tá Sim Porra que sacanagem A gente tirou o cara Da casa dele E morreu Não Mas ele quis Vem conosco Ele também ia morrer lá Os caras que queimavam Agora que a gente sabe Que os caras que queimam Era só encostar Na casa dele A casa dele já era E aí Vocês vão lá pro fundo Vão embora Como é que vai fazer Vamos Vamos lá Por que não Vamos espiar Para aquele vírus Por que a gente não vai se foder Não é mesmo Não é verdade Você pode chegar e falar Ai que tem uma zebra lá atrás Essa furiosa Vamos lá Vamos ver a zebra Tá porque a rua Não faz as coisas também Vocês abrem Né Não não abre A gente faz Eu vou Se alguém abrir Rola então A percepção aí Tá Eu ando prezando muito A minha vida Agora que eu sei que A vida tá cada vez Mais difícil Desce Não Você não ouve nada Tá E pelo vidro Ele tá tampado A cortina Pelo lado de dentro Ou pelo lado de fora De dentro Pelo nosso lado Ou pelo Ah pelo lado Ela tá bem fechada Ou tem algum Espaçamento Onde a gente Posso Não Parece que Fecharam direitinho Ai gente A porta Tem alguma janelinha Ou nada Nada E aí A porta está aberta Ou está trancada Eu coloco Vai fazer o teste Meu cu Teu cu Ou nosso cu Tá Tá trancada Tá 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 trancada Então Tá Vamos fazer assim Ó Dou uma batidinha Na porta E eu vou Escutar Nenhum barulho Ah não Para aí Não é possível Fez Nada 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 Se mexeu Nada 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 Gente Vai arrombar Fico lá Com a minha massa Para caso Algo Vendo Nada 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 Quem é que vai arrombar A porta Eu não tenho Eu não tenho Que força É uma porta Para entrar Daquele jeito Ela dá uma porrada Ali Você vê que a porta Arrebenta E ela Abre Tá Espera É Ao abrir Você percebe Você abre Você vê Parece um salão Onde dá um banho Tosa Em animais E cara Tem um monte De animal morto Foi comigo Pronto Que assim Você vê Um bicho Mais ou menos O tamanho De um pastor alemão Ele tá partido ao meio Ai Jesus O que quebrou isso Ainda bem que a Elsa Que tá vendo Eu descrevo O que eu tô vendo Fecha esta porta E vambora Pelo amor de Deus Eu acho Não Aparentemente Eu acho Que o que comeu isso Não tá aqui Porque Pelo barulho Eu teria vindo Até a gente Mas eu fecho a porta Eu pergunto pra Elsa Elsa olha bem Pros meus olhinhos Ah são azuis E lindos Ele foi partido Eu não vi Ele foi partido Ao meio Tinha que esmaga Ou ele Foi cortado Ao meio Não Aparentemente Parece que Cortaram realmente Ele ao meio Cortaram realmente Como se alguém Pegasse ele assim E separasse ele em dois Assim Tá Então quem entrou aqui Dedutivelmente Ao meio Pra saber Que os bichos Iam mudar Pra monstros Tá Então talvez Aí você tem que chegar perto Fazer um Vamos chegar perto Pra analisar melhor A gente fechou a porta A gente não tem coragem Nem de entrar Isso é louco Então Não tem como você saber Como o bicho morreu Tem que chegar perto Vai ter que fazer Uma autopsia No bicho pra saber Tá doido Tá doido Tá e agora Ah meu cara Já tá subindo Num balcão Ali daquele Pode Não vou Não vou olhar Lá de mim Ah cara Pessoal com medo Essa situação Tá escrota Lindo É Eu vou subir No balcão De lá De cima Se eu quiser abrir A porta Acho que já deve Tá quebrada mesmo O bicho Tá pisando Na porta Entrando Eu dou Eu dou Uma camassada De pau Eu tô com a mão Na porta Lindo Porque eu quebrei E aí gente Vamos fazer o que Da vida Aí eu vou sair daí Porque é isso É Acho que é melhor A gente bora Vamos embora Não é querendo ser Um in-off Um jogador ruim Mas acho que Ele não tá Não Eu acho que Primeiro Né gente Com essas Pessoas machucadas A gente não pode Arriscar Acabar morrendo Ou matando alguém Por causa de um cachorro É Maldito Eu já quase morri Por causa de duas vezes Nem pensou Teria se pensar Que aquela coisa gorda Morrendo com Cachorro gigante Também Então eu vou Sai ele Olha Por enquanto A gente Ai a porta agora Não fecha Não Não fecha Quer dizer Por enquanto Nós estamos Bem Por enquanto Antes do mestre Rolar o dado É Não Não vai Continui Continui Só dedução Não Só isso Tem mais nada Só um minutinho Deixa eu dar Deixa eu sair Embora da cidade Eu estou saindo Andando de costas Ali De frente Para a porta Não de costas Para a porta Com a massa Na mão Ali É isso Já estou sentindo Que a gente vai ter Que correr Para entrar Naquela casa E entrar Pela porta A frente Você está saindo Ali Você consegue ver Um pacotinho Daqueles bifinhos Você pega Na hora de ir embora Olha lá Bifinhos E saem Pela porta Do local Para onde Gente Para onde Essa é uma boa pergunta Querem ir para a farmácia Quem entrou na veterinária Com certeza Já arrombou a farmácia Bora Já estamos aqui mesmo Tá Vamos para a farmácia Toda hora Eu meio que dou uma espiadinha No Edgar Quando troca de cena Tipo assim Estamos na veterinária Saímos Tudo bem Está tudo na boa Você tem medicina? Falando que está de medicina Tem Eu tenho Primeiro socorro Não Medicina não Tem Pode ser Primeiro socorro Eu tenho 14 Então acertei Mesmo assim Tá Cara Tem algo estranho Gente Para tudo Jesse Dá uma olhadinha Ele estava Tirando Daqui a pouco Ela olhou Ela foi no banheiro Ah tá Eu não vi Estava olhando ali Para onde É que ele tinha Tá Chegamos ali Na farmácia Como é que está A farmácia Vamos indo A gente está caminhando O Edgar Está levado Como ela não vai morrer Nada vai acontecer Essa aqui é a farmácia Deixa eu só fazer aqui Um desenhozinho dela Já Para vocês O famoso desenhozinho Da farmácia Ah já está valendo muito Juju Sai do chão Minha cachorra psicótica Tem que deitar no chão Vamos X espera aí Aí não é lugar Tem uma cama gigantesca Vai para a cama gigantesca Vamos Demora Me ouça e obedeça Pachorro Ai Pachorro Vai embora Demônio do inferno Vai embora Eu desisto Só um segundinho Tá bom Enquanto você desenha Eu vou no banheiro Tá bom Tchau Deu para ver aqui Onde você está Aham Tá Então eu só espero o pessoal voltar do banheiro Tá Estamos sós Pelo menos Pelo menos Tá divertido Ai Teu jogo é muito hilário Eu gosto muito do teu jogo Porque a gente Se solta Sabe Tensa Afinal de contas É a última coisa Então Viver com a morte É A gente se diverte Tem situações que só Só no jogo mesmo Só no jogo Legal meu cara Quando não tem o que fazer Estou cantando a Beth E pelo menos a Beth Está gostando O cara está Está indo bem Está indo bem Ela não disse não Já é o bom É quando começa a ser Tipo Não dou a bucetinha No meio do apocalipse zumbi A única coisa que eu ia pensar é Tem que engravidar Né Capal O resto É festa Resta é festa Com certeza Aqueles pudores Pra que? Vamos ver Vamos ver se o pessoal Vai conseguir Sair da cidade Um dia Não Vocês já estão perto Ou seja tão perto Né Estão na borda da cidade Já É né Quase Quase Uma coisa radical Quase uma coisa radical Vocês já estão Aqui lá Lá em cima Na borda da cidade Só mais uns Dois ou três mapas Desse Pronto Já estão Já entraram na farmácia? Não Estão esperando você Então tá Assim que vocês Chegaram Vocês nem Pegaram nenhum Bichinho Caverno Conseguiram ser safadas Então tá de boa Tem que botar uns bichos Mais pesados É né O Dani Vamos fazer o entrar Vamos né Ai ai Aquela típica Tá aberta a porta Não vou entrar Vou só testar Tá aberto Tá Tá Comenta com o pessoal Tá aberto Tá Percepção Então eu puxo Dessa vez Pra deixar o pessoal Pra bater Avisa Ó vou abrir Tá Você vê que a porta A porta não é De puxar ou de abrir Ela é aquela Né No caso teria que ter um sensor Teria que ter um sensor Funcionando pra abrir Você percebe que não Tá funcionando Então você vai ter que fazer Uma força Pra abrir Então tá Fico meio de ladinho E puxo Tentar fazer força Pra escrever Prepare Uhum Abre a porta Cara E eu consigo Ó Você abre a porta Uhum Faz aquele barulho E a porta abre Tá Fico esperando ver se Uhum Dois passos Pro pessoal Atirar Atacar Matar 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 Fazer Em qualquer coisa Que se mexa Ah não Láguas prateleiras Com Láguas coisas Desde chão Pô Módice Ah é Ninguém vai levar tudo Né Vai levar direto Antibióticas Concordo Concordo Fofinha Sem radicalismo Então Vambora Vamos entrar Tá Eu entro Fico na porta E aí Tá Entrou Então Vamos Vou Eliminar o lugar Com a massa Na mão Lógico Bem Mulher Gavião Tem captação Alguém Tem Vamos lá 11 10 9 Só Lembrando Que Captação Filha Da Puta Chata Pra Caralho Leva Meia Hora Sim Eu sugiro Que Pelo Menos A gente Entre Ok Vou Liberando Aqui Pra E Durante Essa Meia Hora Você Acha Uma Maletinha De Primeiro Socorro Tá Você Acha Aspirina Um Flasco De Aspirina Depois Eu anoto Na Na Sala Lenços Humidecidos Aí Você Senta Sempre Bom As partes Vão Ficar Limpas Pra Que Ele Não Tá Lavando Tesoura Caixa Tesoura De Médio Caixa Você Acha Seringas Vazias Tá Mas A Descartável Limpinha Ou Assim Tipo Aberto Jogado No chão Não Descartável Quantos Quatro Vocês Acham Um Relaxante Muscular Uma Caixinha Uma Caixinha Não foi Chega Olha Olha Eu acho Que Nesse Momento Ninguém Quer Relaxar Imagina Abraçado Zumbi É Isso Não Tem Então Antibiótico Não Tem Gase Beleza Não Mandar Uma Ferida Com Isso Aí Funciona Gente A gente Limpou Precisar Atuagem Funciona Pode Lincar A gente Aguante Bucal É forte Pra caramba A única coisa Chata É que dói Pra caramba Minha vida É Mas ele não fica sentindo doido Então não dá nada Ah é Nesse momento Não acabei Não tem Um antibiótico Em algum lugar Antibiótico Forte Não Qualquer coisinha Você quer aquele Fica Sim Qualquer coisa Que eu possa Botar Eu realmente Quero ver Se salvo Dois números De um a seis Um a seis Não Eu não pare Estou procurando Quatro E seis Quatro e seis É Eu pensei Um a seis A culpa é dela Não Você achou a caixa Quando você abriu Tá vazio Tá bom Dê um suspiro É que eu estou tentando Poupar os nossos Antibióticos Eu também Não lembrei De tanto choque Com as agestes E dos tratamentos Dela Uma coisa Que vocês veem Agora Que vocês já Fizem a sua Bastulho É uma porta Que tem aqui Só que essa porta É uma porta De aço Linda Ah Deve ser os remédios Mais radicais Talvez a gente tenha Muita sorte É que sejam os remédios Mais radicais Ou a pessoa da farmácia Era muito rica E fez o quarto do pânico Também é bom Não Não é bom Porque agora Já estamos Muito tempo sem energia E a pessoa que estava Lá dentro Está trancada Já morreu Né gente Não é Não é Seu problema Morre Mas Isso é o básico Eu acho que é importante A primeira coisa Jess Sério Dá uma olhada De novo Não é melhor A gente dar um antibiótico Eu tenho pouco aqui Mas eu tenho um antibiótico Pesado Que a gente pode dar Para ele Eu Eu acho que já era Para você Não está escutando isso não Só eu Quer dizer o cara Que ele já era Eu acho que ele não está Escutando Em off Então ele está um pouco Afastado Ele está um pouco Afastado Então já era Porque eu fiz teste Se ele está sentindo Algum Paraná Será que Tem como reverter Essa Olha Em alguns tratamentos Crises Extremas O paciente Vai gastar mais remédio Do que Tem chance Geralmente Tem né Em caso de São exemplos Mas o il Ele aparentemente Só está cego momentaneamente Mas Ele reage Com ele talvez Um antibiótico Você não quer gastar O melhor Antibiótico Tem Cara Vai gastar com esse cara Sabe O Edgar me ajudou Mas não Na Mas eu não quero Que gastar algo cirúrgico Vamos para o hospital Então Talvez funcione Mas gente Eu ainda tenho antibiótico Tem azitromicina Algum negócio Olha Eu não sei qual é o antibiótico Mas ela disse que eu tinha Três antibióticos Vidrinhos Aqueles De ampola Fortes É o dos mais fortes Que tem Que a gente pegou Aquela última vez Pode ser É aquele de cavernoso mesmo Aquele de cavernoso Que não funcionou Eu confesso Que não Não funcionou Eu até me decepcionei Ao ponto Que eu esqueci deles Porque não funcionou Nem um pouquinho Na 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 minha ex Vou chamar assim Se não A gente não está aqui Para discutir Que é ou não Na minha ex Tem a área militar também Pode ser que tenha Alguma coisa Ou não Não Ai Eu preferi ir para o hospital Tipo jumbis com armaduras Então eu vou aplicar Não adianta ser egoísta E vou aplicar Mesmo assim No ele São duas pessoas Que nos ajudam Eu não vou deixar Essas pessoas Para trás Meu cara não é assim Economizar Para os melhores momentos Não existe Essa coisa É Não Realmente Não lembrou Porque a última vez Não funcionou Ele ficou tão decepcionado Que a mulher dele Ele pegou Quando ela falou Vocês tem não sei o que Eu fui procurar Na minha lista E eu tenho Não lembrava Mesmo A régua Sempre comigo Ah Você joga lá O antibiótico nele Acho que não Não é Marcelo Enfio Não vai Estou brincando Sai Sai Seu bruto E aí Parado não Parado não Esperando Você vê que tem um pequeno painel do lado Com uma senha Desculpa Ah Tem uma senha ali Uhum Não É um painelzinho Com um De Vou procurar Se tem algum bloquinho São quantos dígitos? Onde é preciso a noite Na procura Eu não vou procurar Eu não vou procurar nada Estou aposentado São quantos dígitos? Deu oito Oito Só que aí Quando você aperta Você Vê que Está apagado Não Não acende É isso que eu tenho a dizer Você não tem luz Olha lá Porta bonita De aço Vamos derrubar a parede Pronto Deve valer a pena O que tem aí Outras pessoas Ficam ao redor Será que Não é Reforçado? Se não Fora de popa Vai tentar Eu não Porque nem tenho força Para isso Eu tento bater uma vez Tá bom Mas não com toda a força Eu só ouviu bem Sem metal De trás ou não Cara Você fica batendo ali Durante um tempo Pof 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 Te cair Todo aquele gesso Até que Ser um barulho Fudeu Pronto Descobrimos Que não temos capacidade E acabou Como é o teto Tem condições Tem um teto de metal Mulher Sabe o que acontece É uma caixa de metal Numa farmácia Acontece muito Com farmácias Que vendem Coisas importantes Deve ter coisas importantes Não quarto Só para a pessoa Se trancar No ar Olha E se eu tenho Quarto pânico Eu faço dele Bem que eu bem Entendente Vamos ficar aqui Do lado Para morrer Só porque Eu acho que A prioridade Do quarto É botar remédio Não sei Pode ser Bate na testa dela Ela só com o dedinho Para não matar Vai que bate Já que é cheio de coisa Só não custar Vou tentar Vou dar uma batidinha Vai que Temos uma passagem Por No chão Tipo Se tem algum alçapão Alguma coisa Trabalho Não Não Você bate Está lá Porcelana Tem que Tem que Tem que Desistir Acabou A minha capacidade De abrir Essa porta Vem Bete Vamos conversar Eu quero Não tenho mais o que fazer De convidar a Bete Estamos perdendo tempo Da nossa vida A vida é curta Está conversando De futilidades Com a Bete Está ali Conversando De futilidades Com a Bete Esperando Para saber Da história De ela Aquelas coisas Olha os bichos Aí Bete Viu Se der curta Vocês ficam Vindo Se eu ouvi Esse barulho Ok Hospital Agora então Galera Claro Por que não Agora só falta Isso mesmo Eu já estou vendo Se tem Se tem aquela Como é que Teto E não Uma parte Hospital Agora não dá Para sair Gente É só Olhando Teto Cara Vocês veem Passando Na porta Da farmácia Está louco Estou sentadinho Estou conversando Olhando Por volta De uns 20 Zumbis Daqueles Mais Lento Acho que Todo mundo Fica ali Bem Quero Né? Como quem não quer nada Né? Né? Olha lá, é uma furtividade É a vida Ah, meu cu Ah, os NPCs até conseguem Todo mundo tem que volar sem dificuldade Ele é bom, né? Tem que ter um barulho Tereza, acho que não deu Nem lembro Faz tanto tempo que não adiantou ser É que você É aumentado É Não, a furtividade é 12 Enquanto que eu tirei dados foi mais, foi 13 É, não deu por 1 Não deu? Não deu Estropecei em alguma coisa Fiz no lugar Ah, é difícil Se fosse veterinária, tava perfeito Ah Tá Você pira, você é mental Quietinho Não, quietinho de ré Aí faz aquele barulho, ele cai no chão, faz aquele barulho de ré De... Com pílulas Mas aí você fica quietinho, você vê que os bichos continuam passando Tá Tipo, seja lá que for o potinho eu peguei, tá? Só pra não soltar de nossa bosta É o quê? Tá É o quê? É o quê? É o quê? É Você vê lá um potinho de vitaminas, aqueles Vitamina B, E, D, C, 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 C... Eu vou anotar, tipo... Eu vou anotar aqui, ó É, sabe? Centrum, aquele centrum Óio vitamínico Tô prestando pra nada aquilo, eu acho Olha Obrigada, Tom Eu perguntei aquilo ali Olha, eu acho que tem muita coisa Diminuiu minha sinão Caramba essa porra É, ela é uma graninha Bah E aí você faz o silêncio Tá O que vocês vão fazer? Ah, Marcelo, deixa passar Não, eles passaram, você vê que eles passaram Tá E aí, gente? Pela primeira vez não tivemos que subir no tempo Bom, tá vendo? Tá melhorando É quase um milagre, gente É E aí? Hospital? Vou rolar a recepção Vai! Você ainda tem movimentação ali por fora Sai, né? Porque não dá pra fazer nada mais aí Ou vocês podem sair daqui e continuar a jornada de vocês Uma Você tem certeza que vocês não querem entrar no hospital Buscar medicamento pra tentar salvar o cara? Tenho certeza que eu quero Mas, criatura, eu tô dando o antibiótico mais forte que existe Mas, assim, é só uma dose que você vai dar pra ele, né? Que mais tu quer Não, tem mais aqui Mais uma E se eu der mais do que uma vez ao dia, o antibiótico, porque ele é forte, ele vai ter uma overdose morrendo de encosta, dando assim, que nem se fosse bico, sei lá, descolido Comidão É porque eu acho que não vai ser suficiente as duas doses que ainda tem Quer dizer, a uma, né? Não, na verdade, não é três doses, é uma bolheta daquelas, assim, pra seringa Então, mas não é uma por dose? Não Não, não é, não é um polheta, é, como é? É, como é? Drágia É uma Isso Ah, então, se dá, não precisa É daqueles básicos de vidrinhos que tem, vai dar pra várias doses Só que é, como ele é muito forte, é menos do que os vidros normais, deve dar umas seis vezes No máximo, umas oito vezes, eu acho É porque, assim, entrar nos prédios aí não vai tá rolando, né? Pelo que a gente já viu Aqui, ele perto, tá muito perigoso Tem um do lado dele Que a gente não tentou Que a gente não tentou Então, pode ser uma possibilidade pra tentar passar a noite ou passar a noite aqui mesmo Olha, como é que vocês estão? Eu olho pra vocês dois que estão com o pé machucado Eu olho pro Wilke, não me olha porque tá cego É, aparentemente eu tô ok Só não consigo correr, tipo, né? Mas... Não, essa é a minha preocupação Vocês estão caminhando a um monte de tempo com uma neve de três centímetros, é pesado Eu acho que no hospital a gente pode conseguir... Cadeiras Mulher, tu quer carregar eles em cadeiras de roda? É mais rápido do que... Na neve Na neve Que foi que tu fumou que eu também quero Eu olho pra ver se ela não pegou a minha maconha Não seja egoísta Se tu tinha maconha Ou trogue lícita ou lícita Não me interessa Me dá Tomei 10 gramas Agora Eu olho a minha maconha Pra ver se ainda tá lá Eu vou tentar convencer alguém de ir até o hospital Quanto menos gente melhor no grupo Pode continuar fazendo teu serviço do diabo Mas... Não assim, querida Vai fazer um serviço bom Vem se mesmo Eu pergunto Alguém está disposto aí ao hospital? Eu não Do grupo? Com a Jess Deixa eu ver se alguém do grupo poderia estar disposto dentro do hospital Porque assim... É... Eu acho difícil, né? É... A Priscila Talvez... Talvez... Se ele tivesse bem o Edgar Mas... Fora isso? O Edgar Tem o Isaac Machão Não, o Isaac Será que de repente poderia ir? Coragem Eu tentaria ir também Isaac é tanto pouco amor à vida Coragem Ele tá lá com aquela bolsinha dele de começo ao copo Vão, gente? Tudo bom? Como é que a gente vai se a gente não perder? Não... Posso tomar aqui? Eu acho o seguinte Ou vai todo mundo ou não vai ninguém Não adianta isso Ó... Eu quero mostrar uma coisa... Não... Todo mundo, foque em mim Foque em mim Tá? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês incrível que vocês nunca viram antes Essa mão Essa mão Essa mão E esse braço Vão tomar no cu que eu não vou nascer Ai que... Não é responde Eu acho que ele não tá respondido Pois é Ah gente, por favor, todo mundo foi pro hospital E todo mundo que não saiu do hospital tá lá indo Essa mulher é louca A ponto pra... Médica Ela quer a cura E quer ir pro hospital É tudo assim Desse tipo de loucura Se os três... Diz pra vocês não levarem ela a sério O Isaac, o Frank e a... A Jess... A Jess? Não Qual é o nome da outra, gente? A que o Matthew quer? A que o Matthew quer? A Ruiva, porra A Belle A Belle A Belle Se eles já entraram no hospital Alguma vez Nós não Mas já teve um grupo que... Da nossa antiga formação Tá, mas eu vi o Frank entrando a última vez O Frank geralmente ele ia até o andar terra e o máximo primeiro andar Tá certo Ele não subia mais que isso Tá certo Por isso que ele tá aí vivo, saudável, forte Agora... O que tinha ali nos primeiros... No terra e no primeiro andar já foi Tudo já foi virado Se quisermos achar alguma coisa A gente vai ter que partir do segundo Ai, ai... Me ajeitei ali mesmo deitadinho no chão Boa sorte Mas até onde eu sei Nós estamos bem de remédio, não estamos? Ela olha pra vocês Bem... Se continuarmos Aí eu aponto, né? Pro... Só se lá no hospital tem alguma cadeira de rodas pra neve Aí seria útil Mas fora isso Gente... Sinceramente falando, tá? Sinceramente falando, tá? Fica a dica Eu peguei os antibióticos quando todo mundo poderia ter pego Foda-se quem Do grupo antigo Tinha pra todo mundo naquela caixinha na época do bunker Tá? Então assim, meus antibióticos eu enfio no rabo de quem eu quiser Eu vou tentar ajudar as pessoas que eu considerava... Tá? O Edgar ajudou pra caramba Tá? Daqui a pouco esses dois de tanto caminhar vão acabar tendo uma inflamação Esse pé torcido É, então vamos passar a noite aqui amanhã, gente Vamos passar a noite na farmácia? Vamos ver o que a gente faz Ah, o cara já tá até deitado No saco de dormir Tá bom Tem uma porta ali na frente Como é que você não fechar essa porta? Não, eu não peguei esse saco de dormir, gente Eu só me deitei Se tiver que fazer a voltinha no balcão e sair correndo pela porta Mas a porta tá aberta? Tá Assim, aberta, aberta É, aquelas portas de correr Tem que fechar? Se ela corre pro lado Não, fecha a porta Fecha a porta Mas assim, você sabe que se alguém der uma porrada ali adivíduo vai quebrar Vocês querem tentar ir pro outro prédio antes de dormir? Ou vocês querem ficar? Exatamente Eu acho que o melhor lugar que a gente podia ficar era na veterinária Aquele cachorro Aquele cachorro Aquele cachorro não tinha nada Não, o cachorro tava cortado em dois pedaços Ele não abre a porta nem que ele queira Mesmo com a porta quebrada ninguém vai conseguir abrir a porta se for o cachorro cortado em dois Eu acho que a gente podia tentar amarrar aquela porta de algum jeito pra trancar e dormir lá Mas os bichos já passaram, então dormir aqui também não tem problema, eu acho E se tiver problema, não é a primeira vez que a gente tem problema A gente tá mais exposto aqui do que lá, né? Gente, o pessoal ferido Ou o Edgar é que deve descer Que vai sair Meu Deus, um dado foi rolar Já ficou nervoso Vocês estão ali discutindo toda aquela coisa, né? Quem vai pra onde, quem vai o quê, quem vai não sei o quê E você vê que o Edgar cai no chão Eu já vou pra ver a veterinária Eu vou ver o homem Eu vou fazer pesquisas, né? Quanto tempo foi que ele perdeu Ela já vai pegar uma amostra Eu quero ver também se Meteu os ovos ternos E se ultrapassar os outros Calma, eu olho pra ela, deixa de ser louco Ele só desmaiou, vai como só desmaiou Mas eu vou ver o cara que ele vai desmaiar Rola aí o primeiro socorro Vê que ele tá falando sério Rola o primeiro socorro aí Aham Ai meu Deus Eu sei de tudo Cara, morreu Eu já sei de tudo Morreu Tá, então a primeira coisa que eu faço é quebrar Tá Faça um teste de percepção Eu? Você Você Ah, é só ele? Tive Oi Você vai quebrar o pescoço dele Tá, você começa a ver que Ele tá mais inchado Ai meu Deus Vambora, deixa ele assim Não vou fazer Já sei que tem coisa que A gente já viu o outro cara Parece aquele enxume Do explodir Cara, assim Parece uma pessoa inchada Isso, que nem o gordo aquele que tu descreveu Que a gente atirou nele a distância e ele explodiu em ácido É Ainda não tá com aquela Ele não tá com aquela aparência Tá, tá indo Tá, então não A gente nem quebrar o pescoço, vambora Ele tá que nem o gordo inchado aquele Lembrem do mato, gordo inchado, correndo atrás de nós Nossa, não Além de mim traumatizado, lembra? Você vê que o pessoal já tá saindo Eu vou anotar os dados mais Eu vou pegar as comidas que ele tem ali É verdade As armas, né? Os lenços não me descem Eu só carregava uma mochila e uma gaiola E a... e a arma... Não carrega a arma, gente A armadilha não, é uma faca Não, mas tem uma pistola 38, lembra? Ah, é verdade Eu não tenho pistola ainda Gente, eu vou pegar porque eu não tenho pistola ainda Tudo bem, pega a pistola Você tem lá um 38 Cano curto? Pelo menos eu tô seguindo o 38 Não foi com segura Ai, meu cara tá muito chateado Que morreu mais uma das pessoas legais Eu não sei se ainda... Você só vê a Priscil e fala Que horror, que horror Eu vou terminar uma coisa agora Ele é um homem tão legal Eu pego o braço dela e falo Com a mão, viu? Com a mão Vai ficar tudo... Tá, eu sei, ó Antes da gente sair Sério, Marcelo Eu seguro a gente Dá mais uma vistoria no... Eu falo pra ti no canto, tá? Já que o meu não tá enxergando O canto oposto do Il Que o César tá carregando o Il Dá uma checada no Il Pra ver se ele fica conosco Ou ele fica... Tá, eu vou chegar lá Aplicivamente Pra ele É, eu vou rolar uma medicina aí De boa Ah, peraí Crítico Ele tá bem Ele deu um pulinho que bate Ele deu um pulinho Você vê que os antibióticos já fizeram algum efeito, parece Tá saindo alguma secreção dos olhos Alguma coisa feia? Não Bem, dos ouvidos Também não Nada saindo dos ouvidos deles Parece bem Eu puxo o César pro canto César Por um acaso Cara Ficar estranho Tua vida Não espera pra depois E mesmo assim Eu peço desculpa pro Il Mas vou fechar a boca dele, tá? Eu não tô consciente Ele passar o soro e deixar Meio e meia hora nesse olho dele Se ele não quiser Vou dizer assim mesmo Porque pra ele passar a parada Como é que você vai passar em xaguante bucal no olho? Nos cantos E tirar Bactéria verde Nada Faço qualquer coisa Crescer, sabe Ainda tá saindo bactéria verde Não Ninguém conhece Na natureza Pelo menos ao redor Eu puxo a Jessi pro canto Vem cá filha Nós vamos A atividade do Il Cego É mesmo que zero Certo? Deixa o zoinho do homem Vê se ele sobrevive assim Sem furar o zoinho do homem Se ele não sobreviver A os olhinhos do Il Sacou? Então, mas isso tá exatamente Pelo menos ao redor Tá, passa no teu olhinho Vamos ver como é que Garanto que se eu pegar Não faço a cara de confiar Não, senhora Eu acho que cegar o Il É mesmo que pra ele morrer Eu não entendo assim Mas ele já vai ficar cego Sem Não, eu puxei ela num canto Pra falar com ela Eu vou te cantar, gente Todo mundo fala Pelo amor Meu Deus Eu não procurei por colírio Eu não fazia ideia que devia usar um colírio Mas o enxaguante bucal tem certeza que não é pra usar Agora a mulher tem que matar colírio É o que eu tô tendo Ai puta que pariu Eu vou lá procurar um colírio aqui Com antibiótico, tá? Procurar um colírio Dá o trabalho de ficar procurando a porra do colírio Captação, rola tua captação Mais meia hora Mais meia hora Gente Todos os olhos Sim Tá, você achou Dois frascos de colírio Olha que místico E tem antibiótico na porra do colírio Agora bota no olho dele e finge que tu é médico Ele olha sério pra ti Percepção, por favor, vocês Todos nós Todos vocês Seis Vocês percebem que ele tá mais inchado Tá bem inchado Sério O Will Não, o morto, né? Não O que morreu O que morreu O morto matado Vambora Ele vai explodir O gordo da floresta Ninguém lembra Eu lembro Tinha um gordo correndo na nossa direção E tinha os caras queimando Todo mundo priorizou os caras queimando Eu fui pro gordo Não, perdão O cara que depois ficou com uma queimadura horrorosa Foi pro gordo antes Quando o gordo explodiu Depois aí se queimou Lembrem? O cara que não está mais entre nós Ninguém lembra É melhor assim Vambora Eu vou embora Eu já saí Pegou a Bete pela mão Vai empurrando o gurizinho Vambora Deixou ele com o César Que ele que tá de cuidado, hein? César vai pro chão Vamos, vamos Vamos Ah, vocês saem dali Eu nunca vi um grupo tão horrível como o nosso Eu nunca vi um filme de zumbi A qual... Não, mas nós fomos fundidos o filme Não é possível É um cego É o outro que é assim O outro que é assassino Nós vamos despilongando As pessoas no meio de caminho Elas vão caindo Feito merda Olha Quem diria que eu pensava que o César iria morrer na prisão Tá lá César e Priscila são César e Priscila vão casar e vão morar ali São sinais O César já tá muito velho Vão reproduzir, né? Mas vão ficar juntos Não, ele pode reproduzir até os 99 anos É verdade Vêm aqueles carros abandonados ali Uns virados Um frio do cacete Vamos para onde? Para a veterinária? Eu acho melhor lugar é só dormir, gente É o que tá sendo Então vamos Ai ai Gente, eu não tô acreditando que o Edgar foi Vou precisar de terapia É verdade Cala a mão de frente Mas nós estamos com Eu olho pra Elza Eu sempre assim ó A mulher Eu deixo Priscila falar É a irmã daquela boca Assim que eu olho pra ela Já tem mais um rato na cara dela Sabe? Tô uma mulher agora Tô a responsável Nunca foi Nunca será Priscila só serve pra massagem Fica a dica E é pra mim E o Edward tá vivo E ele tem mania de dizer Que as pessoas tem que morrer Edward Te autorizo matar a Priscila Se ela der a merda pra ela de novo Já que tu gosta de matar a pessoa Vai, vai, vai Pensa assim A comida foi deixada pra trás Nós precisamos comer alguém E a nossa querida Lívia se foi Vem que fica tudo meio sério Até porque A presidência ainda é o mais importante Ela vive ouvindo que eu vou matar ela Ela tá Não me matou todo o tempo dormindo do meu lado Não vai matar Vocês entram na veterinária Vocês entram ali naquela veterinária Tá lá As platilheiras O balcão Vocês vão entrar lá na sala No salão de etosa No salão de etosa Ah, eu vou Não foda-se Deve ter até antibiótico melhor Do que os que a gente tá carregando Porque de bicho é duas vezes mais forte que de gente Você entra naquele negócio de etosa Cara, ali quando vocês entram Iluminam o restante do salão Você vê vários animais mortos Sim Todos da mesma forma E... Olha Marcelo Eu vou procurar se não tem ninguém vivo lá dentro Você não vê ninguém vivo Porque tá com cara de que alguém tá escondendo ali naquele lugar Faça um teste de percepção Tá maior cara de que tem alguém ali Não vou ser... Sete Ah, beleza Cara, você vê um... Pareceu um... Você viu um corpo ali Tá... Que tava... Num canto Tá... Você até mexe nele Você vê que ele... Tá... E você percebe... Ele tá com o uniforme De militar? Não, ele tá com o uniforme dos outros Ah... Ah, do zoológico Tá... Uma pessoa que trabalhava ali e morreu Ah, mas ele morreu de que? Você vê o... Faz aí um... Primeiro só cálculo Rápido Tá... Oi Ele aparentemente... Morreu com um tiro na cabeça Aparentemente? Tem como esconder isso? É... Não... Tá... Morreu com um tiro na cabeça Tá bom, valeu Decido em valer nada e alguém deu um tiro É, não! Eu só quero... Eu não vou ficar deduzindo... Nem vou dar bola pro veneno Vou direto pro radical livre O que que é? Vou cortar a cabeça dele E você percebe que ele tem um coldre do lado dele, mas tá sem arma Mas tem balas É pra 38, 22 ou... Olha, não tem balas, tá? Mas seria pra um 38 Tá... Alguém roubou Procura se não tem nada de bala nos bolsos Hum... No bolso? Não... Mas você acha um... Um taser Um bolso dele Ah... Ligo pra ver se tem aquele coisinha verde, tá vermelho, como é que ele tá Não, você aperta ele assim Tá... Ou seja, tem uma bateria Tá? Olha, não faço nem ideia de quem... Trago pra Bete Caso você queira, tem uma bateria Presente meu pra ti Ah, você vê que ela aguarda Aham E assim... Ali, cara... É... Eu pensei, qualquer um de vocês é perigoso Mas na Bete, que tá tentando trabalhar junto Tem material de tosa Tesoura Essas coisas Nada de... Ponto importante Shampoo Condicionador Tem água nas torneiras? Não tem água nas torneiras, mas tem uma bacia que tá cheia de água Um tanque, ele tá cheio de água Pelo amor de Deus, nada de tomar banho, né? Vamos usar pra beber Não, não sei se a gente já sabe se tá limpa a água Né? É só ver se tem pelo na água Provavelmente Não, aparentemente ela tá limpa Com esse tanto de bicho morto aí Deve estar contaminado de alguma forma, gente Não é possível Tem um corpo morto aqui Tá, mas eu... Se for um problema de ferver Bom, se bem que tá cheio de gelo lá fora Você quer? Toma teu banhinho Toma que tem bastante bactéria Prega ele Na toxota nova Vou tomar banho nessa porra Me deito na neve, ele me cubra Não vou tomar banho aqui Só queria ver se tinha água nas torneiras Então... Fora a Bete, ninguém ficou feliz E nem o risco de um animal, um rato, alguma coisa desse tipo por aí, Marcelo? Um animal, um rato? É, tipo um rato, né? Escondido aí nesses restos de bicho De bicho? Tenta, faz uma percepção Tá, sim Tá Você não achou rato, não, você achou barato Tá Tá Aparentemente tem mais cinco baratas ali perto Bom, barata não morde, né? Então... Morder morde, né? Mas eu acho que não vira bicho Escolhe um número aí, dois números e um D6 Você tá bem? A gente fala do Marcelo O quê, gente? E pra barata? Foi contagiosa? Sei lá Não, ele perguntou se tinha algum bicho, um rato, qualquer coisa Deixa que é o Cris que tá se divertindo com a barata Ficar comigo, casca Cásca Vai, Marcelo Dois números aí, num D6, vai? Cinco e seis, já falei Cinco e seis? Só que você caiu no Roll20 Ah, voltou Vamos lá Gente Cara, você vê... Você vê que ali no meio das baratas Você acha, parece um... Alguma coisa, parece um remédio, um pote de remédio, alguma coisa assim Ó, enfia a mãozinha nos baratas Me mordeu de baratas Vou pegar o machado O cara, o cachorrinho pequenininho aquele mordeu ele Ele tava no caminado e ele tava esperado, achando que ia morrer no primeiro dia Não, mordeu você, não me mordeu, não Então, me mordeu e eu fiquei apavorada, a barata vai te morder e tu vai... Não, não Cuidado, hein, meu irmão não Você tá doido? Vou pegar o machado ali e vou ficar abrindo ali espaço pra pegar o negócio Ah, você sacode ali, sei que as baratas saem correndo Tudo desesperadas E você puxa Uma caixinha, parece Você abre, aquela caixinha tem dois antibióticos pra cachorro Muito bom E tem um anabolizante pra cavalo Aí já pode tomar bomba Não, não tomo mais essas coisas Mas pra quem quiser um estimulante Tá, eu vou anotar como se eu tô carregando Quem é que tem a força maior? Nós dois, estamos 13 Não, eu tenho 14 Nossa, eu gostei Eu gostei não Parabéns Então assim ó, vou continuar carregando então, tá gente? Que tá sumando um monte de coisa aqui, então eu vou anotar isso aí, tudo bem? Quer carregar? Tá, então é um anabolizante E dois antibióticos Uhum Pronto Tô acrescentando lá nas coisas que eu já anotei Isso é uma observação Você pode levar de boa, mas isso é para uso coletivo, não é pra quem você quiser que use Beleza? Eu olho bem pra cara Jogo no chão O que eu faço? Não, assim Eu tenho as minhas coisas E eu disse, vou carregar Estou perguntando se tá tudo bem O que que tu acha, Dedu? Sim, não Mas você falou que você pegou as coisas Antes e você usa com quem você quiser Eu achei isso daqui Então ele é para um uso coletivo Beleza? Outra coisa, né? Querida, tu também tem costilhinho Não pra ninguém, então tu é outra cretina Não, contou pra mim, Mari Outra coisa, você tem comida no meio das coisas que eu sei Mas todo mundo tem comida no meio das coisas Eu só peguei a comida do cara Não, os moços não pegaram De trouxa que são, não pegaram, saem de correr Todo mundo pegou as suas mochilas Foi o que eu entendi em off Quando a gente saiu do prédio Cada um pegou a sua mochila e saiu Não deu tempo de pegar as outras comidas As mochilas não estavam com comida A única que estava com comida era a minha Porque a gente declarou e colocou as comidas Que eram os coletivos dentro daquele armário Lembra que tinha as comidas coletivas? Tinha umas comidas Isso, e tinha a nossa Lembra? Não, só eu e tu Nós fomos os únicos que entramos naquela Porque foram os três que entraram na Não, Mari, a gente fez isso antes de sair do bunker Cada um estava levando a sua comida individual Porque não tinha como levar todas as comidas Entendeu? A gente separou por pessoas Tá, tá certo Só que isso aí eu achei que estava fazendo parte das comidas Que já estão rolando Que todo mundo está perdendo Além disso, quem entrou na veterinária aquela vez Pegou comidas essas que eu não reparti Sim, nós temos as nossas comidas de ração ali Que a gente pegou Mas lá no bunker Sim Depois a gente repartiu A grande maioria para cada um levar o seu individual Na casa, o que eu entendi ali no apartamento A gente colocou aquilo que a gente pegou depois Tipo, na saída lá da cidade Foi isso que eu entendi Confere Não, assim, ó Eu ainda tenho, assim, ó Duas barras de comida de cachorro Daquela vez que eu mereço Vou pegar Duas garrafinhas de 600ml Depois, assim, eu tenho mais um chocolate Que eu achei só no dia que eu estava puto da cara Que ninguém me ajudou E eu peguei pra mim Que eu acho que eu mereço Já que eu fiquei sozinha Duas barras de chocolate De comida É isso Duas mas... Duas... Não, não tem miojo Que eu já comi com as gurias Ah, tá Né? E eu tenho um chiclete Ah, isso é foda-se Queriam me matar de qualquer forma? Tipo, se eu tenho a minha comida mesmo É... Por isso que eu digo Eu não tenho coisas que eu não vou repartir mesmo Eu já tinha avisado isso Eu só quero que... Tanto que o meu cara carrega Ele só olha e eu digo assim Bom, vocês carregam então Vocês carregam então Vocês carregam do grupo Que tá ali no anotações de personagem Eu coloquei como o atual, tá? Então, beleza Sem problema Carrega Eu não preciso disso E geralmente quem carrega um monte Fica pra trás e morre Ainda mais alguém Tudo bem Eu quero ver Quando você subir em alguma... E já que você desconfia de mim Foda-se Por isso que eu vou ajudar você a subir A porra nenhuma Como eu sempre... Meu Deus, começou o drama Não, não é drama É saco cheio Eu também tô de saco cheio Ah, tá Eu cozinho pra vocês aqui Ah, tá Todos os dias Fico fazendo o serviço doméstico E ainda assim Vocês iam me deixar pra trás Pra morrer Então você quer que eu fique aqui Sendo bonitinha? Quem é vocês? Eu nem tava lá Não, para... Elza, sério Elza, sério Eu vou te falar uma coisa na moral, tá? Eu tô cagando pra ti de agora em diante Sabe por quê? Porque tu sempre me mete no meio Cara, eu nem tava lá Nem eu, nem o Will É sacanagem como uma coisa Tu ser sempre radical E sempre meter na gente Quem faz drama é tu Tu é doida Eu tô fazendo porra de drama nenhum, cara Tu na mesa de calça Ah, ah, merda Tu é louca Eu sou o único que tava te defendendo Tu e o filho Quando o Edgar chegou e olhou na tua cara e disse Na tua frente Que você se viu morrer Ah, então eu sou foda Ela vai morrer antes do que eu Então eu tô nem aí Ah, com certeza De pneu, ô menino Eu só não quero que seja Você fale esse tipo de coisa Você falou Que mulher Eu até agora tô que nem cavalo Carregando porra Pra tudo que é lugar Mas Deus, alguém latiu, hein? Deu uma aguda no meu ouvido aqui Acontece É aquela típica coisa Tu sempre me bota no meio dos merda Nem a gente Tu pode mulher, saco Eu larguei de mão Tá? Larguei de mão Fica com a gostosa Que vai matar você É, sabe qual é o teu problema? Dor de cotovelo Porque alguém gosta de mim Não é que nem tu Ah, claro Rodiando todos machos daqui Que vêm te menosprezando Tá bom, então Beijinho Ah, rapaz Tira o pinto do lixo Mas não tira o lixo Ah, vai Continua o homem esportar Mas vai crescer, moleque Ah, é verdade Vou ficar maior ainda Ah, te pude Vai Ah Pinto pequeno Boi Boi castrado ainda Ele comeu Mas pra livrar teu rabo eu sirvo, né? Porque você esquece que eu também Tu nunca me ajudou em nada Ah, você tem uma memória muito seletiva, queridinho Ah, não Por favor, me conta Quando é que eu preciso falar Porque quando eu tava no pesado com você E a gente se ajudando Você não lembra disso Ou lembra? Mas eu não precisei de tipo de mulher Não precisei Não precisei A única pessoa que me ajudou Que foi a minha ex-mulher Que nem mulher até É lógico Só aquela louca Né? Vai te catar A gente trabalhou mano a mano De homem Nunca precisei de tipo Ah, porra nenhuma Não vou ficar discutindo com você Porque é a mesma coisa que falar com a gente É verdade É verdade Ainda mais quando tu não tem razão Como se... A cada... A cada dois, três dias Olha o que interessa O que acontecer no teu rabo Igualmente Tu vai carregar isso aí Com o tempo tu vai usar E ainda vai jogar na cara Que tu tá usando Ah, parece cheio Foi o que achei Viu? Eu olho Como você bem quer Não, isso aí não era pro grupo Tu não tava jogando na minha cara Que tu tá carregando Que não é... Pode fudir Se eu tiver que usar Ai, pro grupo O teu grupo É teu pau morto E a tua bunda arregaçada O que é teu grupo? Eita O que é uma inveja não faz, não é mesmo? Ah, é verdade Eu queria ter um cú arregaçado Uuuuh Não duvida Claro Toda a minha vida Ó Isso não cura, querida Isso Dor de cura Vai crescer Ó, o fudido mal amado Teve uma família toda esquisita O filho aí Prefere mancar Qualquer coisa Nem fez o quarto Isso Isso Que poderia morrer, né? Já que o Edgar tá atrás E o Edgar tá atrás Mas preferiu ficar lá com o pessoal Que ir lá no mesmo quarto Ser assediado sexualmente por tipo É louco Só loucona É, loucão Loucão Um boi Não deixou Durma com o olho aberto Me ameaçou Peguei a Atira Atira Você não é o fodão Atirei Meu caramba Beleza, dois vezes Lógico Vai lá Rola então Primeiro você tem que atirar E eu tenho que esquivar Eu Atirei Ah, rola esquiva Deixa eu só olhar Vê sua velocidade A base Tá É nove Então é isso Ameaçou Não faz mais parte Ah, você ameaça todo mundo e acha que tá tudo bem Eu posso não atender ninguém Eu não menti Depois Já era E eu tenho motivos de não gostar de Eu tenho que rolar três de dez, Marcelo? Ou três de dez Uhum Ué, esqueceu? Isso Não dá pra bicho Funciona pra bicho Três de seis Dez Tá Olha o dano Peraí Qual arma que você tá usando? Minha pistola Que eu tenho especialização 16 Pra não errar Ah, meu cara Não tá de saco Ah, eu também Tô de saco cheio pro seu cara Deixa eu ver ali, peraí Isso é com armas de uma Blá, pistola Blá, 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 blá Blá, blá, blá Três, três... Ai, desculpa, tá na minha filha Tá aqui na minha filha Não, é só o dano fixo Só deu dano É que eu não anotei aqui na minha ficha É que eu não anotei aqui na minha ficha Eu tenho que pegar na minha Na minha anotação fixa Ou me diz Se for mais rápido Se for mais rápido Vou colocar a minha arma aqui Que eu vou atirar nele também Tô nem aí Primeiro tu tem que sobreviver A todos os tiros que eu quero te dar Aqui Não, um tiro por vez, tá? Só pra deixar claro Na verdade eu tenho... Na verdade... É, na verdade é o seguinte Ele pode dar até a CDT da arma Exatamente Que é quando ele Larga o dedo mesmo Ele... Se não me engano Não sei se a arma Geralmente é três É isso que eu quero ver Eu não posso escrever antes Porque eu não tava com ela aberta Não quero ser... Não preciso matar alguém sendo sacana Assim me divertindo Ah meu, cara é filho da puta Realmente Marcelo Tu vai ter que me dizer quanto é que é Porque eu anotei aqui Eu só anotei quantos tiros eu posso dar Tá Vamos ver... Até agora eu não precisei usar a pistola Uhum Já contou nem... Com o livro aqui, peraí Só abrir... Só abrir... Um... Tem... Um... 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 Do... ... Do... 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 De... Ah... Vai ter que baixar o Google... ... Se é isso mesmo? Tudo que tu não deu pra nós O Cris também não deve estar Tu tem anotado? Não O que a gente não anotou, deu É porque eu tinha o GURPS aqui Mas agora Deixa eu ver mais outras coisas aqui Ah, é bom que a gente anota tudo Já vou fazer minha outra ficha Agora eu vou até o fim Né Bom, fechamentos Eu já tinha avisado pra ti em off Tu sabe que meu cara tava assim Eu limite contigo de tudo que ele te ajudou E não serviu pra nada Não vou discutir Você tem a sua razão e eu tenho as minhas Sim Eu acho ele um bosta como gente A tua agora é sobreviver Só isso É, realmente é complicado Fogo, GURPS Não tem uma página aqui de GURPS com arma de fogo? É isso mesmo? Não Tem uma página que eu copiei e colei Achando que teria dano Só tem a cadência de tiro Daqui que tem dano Não achei lugar Nenhuma porra do dano Não, é uma tabelinha Das armas Deixa eu abrir o GURPS aqui Aí eu vou ter que achar Será que tem ali? GURPS é assim, gente Eu já tô acostumada que GURPS é foda Se não anotar Você acha regra de combate? Regra? Ah é Ainda lembrando que eu tenho colete balístico E tira RD8 Ah, tá aqui, gente Achei Ahá Achei até o preço Pistola dando 2D mais 2PA Vou ter que perguntar de novo Ah é Isso Mas ele não tem armadura Tem armadura? Não Precisão 2 É, ó Tá ali, ó Só copiei e colei Aquela hora Cadência de tiro 3 Não sei se saiu Eu achei uma tabela de dano aqui Mas eles não falam do que é o dano E machado, etc Também é possível É isso Não é pra tirar com Mas não vale a pena Apesar de que dá dano Prefiro atirar mais Que dá dano Pistola Achei uma tabela de pistolas Será que foi a mesma que você achou? Ela veio a tabelinha do GURPS antigo Que ele entregou Que vem assim, ó Vou colar aqui no disco A arma E o uso dela no final E do fuzil eu nem peguei o custo Porque eu não precisei Eu comprei a pistola de começo Como foi dado Eu nem peguei O valor Que o fuzil eu encontrei Colei Colei aí no Discord Não sei se é a mesma Mas tem tipo Pistola automática Revolva Isso É a de 350 Mesma coisa Pistola automática 9mm 2D2 mais 2 Flap 150 1.800 É Tá perfeito Que isso aí foi aquela arma Que eu comprei do meu Junto com a Márcia Que tinha Eu também comprei uma dessa É, não Tem que ter Marcelo Você está aí? Estou aqui Ah, tá Pensei que ele tinha ido embora E deixado a gente Se matando Se matando Fiquem se matando aí Tchau Até a próxima sessão Tudo de bom Não Não cheguei a tanto Mas vê se Essa tabela Pode chegar a tanto Essa tabela Serve aí Marcelo Que eu colei Gente, só tem essa Não tem outra Eu é que organizei Tinha Sem minhas coisas Pistola automática 9mm Cadência de tiro Delas é 3 O dano dela 2D Mais 2 Isso Perfurante Ah Isso Ela pode dar até 3 tiros Sim Eu estava esperando Para ver se realmente Aquele CD3 Ali E aí É É isso Tem redutor? Para dar os 3 tiros Tá, então Dei os 3 tiros 2 na verdade A mais Ele não tem Recuo Aqui não está Mostrando Tá Se fosse só um tiro Eu não queria roubar Dando 2 tiros Esse realmente É o que é O que acontece Você dá o primeiro tiro Com o seu NH normal Segundo tiro Com o menos 1 Ou o terceiro tiro Com o menos 2 Entendeu? Tá Vale a pena ainda Perfeito Tenta Sair O primeiro tu não O segundo tu não conseguiu Vamos ver o terceiro Vai ver se tu consegue Então é 2D2 mais 2 Primeiro tiro Segundo tiro E terceiro tiro E terceiro tiro Doeu Ok Ok 9 13 É, acho que foi Você tem alguma RD? Tem alguma armadura? Alguma coisa? Não Não Então Beleza Você tomou aí 21 aí de dano Jesus Eu quero dar um sorriso Porque eu te avisei Sua vaca Aliás Boi Cosme na cara E olha Pro resto Eu sempre avisei Se alguém me ameaça Qualquer dia Não é mais Parte do Não tem que ter Consideração Mais alguém Arruma a arma A pistola Tá Seja que todo mundo Fica quieto Ninguém fala nada Isso é bom Pra vocês entenderem Que apesar de tudo Que eu salvo As pessoas Se eu não tenho Consideração Eu mato Tu tava certo Meio do ano Já quebrou Não foi Os potes Nesse biótico Não Eu só botei No chão Eu joguei A mochila inteira No chão Que eu tava carregando Joguei onde O Edu Ele só fica Te olhando Assim Com aquela cara Me assustava Ali é o próximo Tô pegando As coisas Que eram dela Filipe Ele aprendeu A usar Na arma Olho Para as outras coisas Boto dentro Tudo isso aí Que ela tinha Boto pra Pra mochila Coletivo Pronto Alguém carrega A mochila Alguém tem medo Ainda de pegar Sempre fui honesto Com vocês Fui eu que dividi As coisas As mochilas De vocês Não aguentava Mas foi Enchendo meu saco Tá Vocês podem reclamar Que eu sou Meu educado Que eu sou da puta Mas eu Trabalho E trabalho Pra caramba E quem não reconhecer Isso de agora Em diante Tá certo Todo mundo Compre Em face Assim na tua cabeça Eu não sei Se vocês entenderam Mas um cara Sederava Que acabou De morrer Eu tô de luto Porque eu gosto De algumas pessoas E não gosto De consumo Então assim Não vem me provocar Quando eu já tô Puto Porque é isso Que acontece E agora Vamos embora Daqui Porque não temos Mais tempo Pra perder Com a El E daqui a pouco Estão aqui E eu ainda Protejo Vamos embora O pessoal Recolhe as coisas E lá E todo mundo Vamos terminando Por aqui Desculpa amor Tu vai ter que fazer Um novo personagem Porque meu cara É um militar E má A Elza não aguentava Mas ele também Acho que foi até uma hora Que me deu pra ela Foi bom Foi bom Ela morreu Ah não Mas morreu Ela morreu feliz Ela morreu lutando É isso Tá bom Valeu pessoal Valeu gente Até mais Pelo amor de Deus Eu e o Cris A gente se dá muito bem A gente começa Uma ação Dizendo Ai Eu só odeio o Matt Mas a Matt Eu amo É E eu odiava a Elza Agora não tenho mais Problemas com ela Não existe mais Eu tô aliviada Até a próxima Eu não O Matt Beijo pessoal Até Vamos descobrir O que agora O Cris vai ser Aguardem Que eu vou Conseguir O psicopata assassino Que odeia o Matt O Matt Eu vi Vai ser um cara Do exército Que serviu com ele E odeia o Matt Eu já tive Não na brincando Tive um cara Que ficou com raiva Uma vez Um personagem meu Não me conhecia Tipo O personagem nunca me viu E já tava tentando me matar As viagens assim De noob Pelo amor de Deus Aí levei pro radical As pessoas tem que entender Aquilo que a gente falou No último tal Jogo é jogo Realidade é realidade Tchau 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 Se inscreva no canal.